É, o Peach tá melhor que o Sonic, então se eu perder do Sonic, eu já perdi do Sonic, vamos ver se eu vou perder do Peach de novo. Não, acho que... Aqui é tudo na base da estratégia, vamo lá. Enquanto isso, tô procurando aqui, pautina a tempo. Ah, legal. Só que... Eu tô verificando aqui. Normal, não, por favor. É cinco minutos só você caçando, Igor. Normal, aí é sacanagem, né? Pronto. Cara, a gente já jogou na 75 merda. Ah, não. Normal. Então, eu acho que... Eu tô ouvindo, Ninhard, o que você tá falando? Diga-me. Eu não ouvi. Eu já perguntei faz tempo o que é aquele A do lado dos ícones. É preguiça de limpar, preguiça de limpar. Ah, tá. Podia deixar o número de cada um ali. Ah, mas aí eu vou ter que editar. Mas até que não é uma ideia. Eu vou ter que editar de qualquer forma pra marcar os pontos. Deixa eu abrir aqui. Vocês só me falam, porque eu acho que os dois que anotaram estão jogando. Sim. Eu sou cinco. Tá, calma lá, vamo lá. Eu acho que eu sou quatro. Eu não anotei o meu, então... É, o um é o Danilo, isso é o seis. Eu acho que eu tô no seis. Isso. Eu acho que eu... Deus. Um é o Danilo. O Battle 2, né? Ixi, gente. Sim. É, complicou. Tá, beleza. Ninguém lembra o próprio nome. Por que complicou? Não, porque eu não lembro. É, eu já perdi o do meu pitch, já. Eu já percebi. Eu lembro que eu morro. O Morcais era o último, né? Isso, o Nabuco é o três, né? O NABUCO é o três, né? O NABUCO é o três. O NABUCO é o três. Então, você... Peraí, vocês estão falando... Qual número vocês querem? O número que certou. Vocês querem a ordem ou vocês querem... O número que certou. A ordem. A ordem. É que você falou que o Morcais ia ser o último... Quem é? Ele é o sétimo, é isso. Eu sou o Pinho. Tá, você é o Pinho, então, beleza. Eu tenho isso anotado, galera. Eu passo daqui a pouco. Beleza. Sim, se cada um souber o seu, é só falar que vai resolver. Ah, então, o DMT é o um, é perfeita. O dois é o Betis. O três é o Nabuco. Eu acho que eu sou o quatro. Pelo que eu lembro. Isso, você é o quatro. Ah, então já era. Pelas minhas contas, o NINHOID era o cinco, o Gabriel o seis... Isso, já sou o já, já sou. E o... Orcais e sete. Isso, ah. Fechou. Tá bonito, gente. É, eu já vi que essa aí eu vou perder feio. Concentra, pô. Você tem um estoque a mais. Você tem um showreiro no Sakurai. Eu tenho... Eu tô em estoque atrás. Então, mas você tinha um estoque a mais. Não tinha, não. É vantagem. Ele que tava com estoque a mais. Ele que tava na vantagem. É vantagem. Bom, se vocês quiserem ir pra mim fácil, é só vir em mim, Tio Archer. Tá mole hoje? Hoje o NINHOID tá facinho. O NINHOID tá facinho. É, eu acho que também. Hoje eu tô sem paciência e tô... Ainda lerdo. Caramba. Aquele lance que eu senti lá, tô muito cansado, assim. Não tô conseguindo dormir direito. Entendi. Mas deu mais coisa ou não? Só ficou naquilo lá? Não, só voltou àqueles lances, assim, meio de respiração, meio cansada, tal, que eu vi que era ansiedade, né? Aham. Por isso que eu acho que eu também tô meio sem paciência, tal, e tô cansado, assim. Tô meio com sintomas de um pouco de sinusite, né? Que se eu já tô tomando lá, passando um spray. Aham. Mas é mais o lance que eu já tô uns dias que eu não sei porquê. Eu fico dormindo períodos muito curtinhos, sabe? A noite inteira, assim, eu não consigo... Entendi. E eu não sei se esse cansaço é de eu ter pego aquele, tipo, alguma virose lá que falei com a comida, ou se pode tá refletindo de não tá dormindo legal, assim. É, dormir mal atrapalha qualquer coisa da saúde, velho. Não tem jeito. Dormir mal é foda. Pato. Nossa, foi bom. Olha o bujão aí, ó. Olha o botijão. Olha o bujão. Vai explodir? Não, então. Mas é isso mesmo. Tipo, é o que eu falo. A gente já fica ruim. Aí não dorme, puta, aí é uma coisa pra puxar a outra. Aí eu tô hoje mais pra ajudar no estresse, né? Ó. É, tipo, é o que eu falei. Aproveita... Peraí, ajudar a estressar ou desestressar? Então, espero que desestressar. Se estiver estressando, aí eu saio. Não, é aquilo lá, tipo, aproveita que... Por que eu dei cinco personagens? Justamente pra isso. Pra poder testar alguns matchups diferentes, né? Porque vai acabar rolando. Tipo, vai acabar rolando de você ter que usar algum personagem, tipo, especial. Por exemplo, às vezes nem porque você quer, mas é por estratégia, saca? Tipo, ah, se eu for e perder, eu dou o ícone X pro cara. E o cara já tem esse ícone, então eu vou botar. Tá, vamos lá. É, eu cheguei... É, falou. Não, é que o Morcais perguntou, ó. Deixa eu explicar rapidinho como é que funciona. Tem aquela tabela ali e tal, que você vê que tem os personagens e os ícones de cada um, né? O objetivo do jogo é você pegar o máximo de ícones diferentes dos personagens. Não é o personagem. Então, assim, vamos supor, sua fila lá, por exemplo, você tem o ícone do TR já, porque você já tem o TR no negócio. Só que você não tem nenhum ícone... Não, você tem o ícone do Mario, por exemplo. Mas você não tem um ícone, sei lá, do Arns, que eu tenho a Mimim. Então você tem que lutar contra a Mimim pra conseguir o ícone do Arns. Aí é decisão sua. Você vai ter que pegar um personagem seu pra desafiar a Mimimim ou qualquer outro personagem de qualquer um e desafiar ele pra pegar o ícone. Se você perder, você fornece o seu ícone do personagem dos seus outros, o cara, tá? E vai terminar, tipo assim, vai fazer o run e quem conseguir pegar o maior número de ícone e ganha, na pioria. Então, é um misto de estratégia com o ataque sabendo o que você vai estar fazendo. Então você vai apagar o ícone que a gente tem ali. Não porque o ícone do personagem, o personagem, ele é ícone infinito. A única diferença que tem, por exemplo, o personagem que é da série, o ícone dele é infinito. Agora, quando o personagem ganhar e ficar com o ícone na mão, se ele for derrotado, ele perde o dele e perde o que ele pegou. É, pode pegar o dele e entrega o pelo 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 Antes que a gente começa, não tá contando, só vai contar a partir do que estiver ali no muro. Por quê? O Mega Man está segurando o ícone do Peach. Isso, exatamente. Então o Mega Man a primeira coisa que pegou foi o ícone do Peach. Mano, eu tinha certeza que eu ia perder. Deixa eu fazer em outro layer aqui. É aquela coisa, tipo, se você analisar, todas as vezes que ele teve de Peach ou Dark Peach, eu perdi. Launch. Tá anotado. Agora o Eder escolhe quem tem ali em frente. Não, relaxa. Eu já estou esperando que eu vou tomar um couro de qualquer um de vocês. Não, mas aí você já sabe, escolha o que eu falei. Lembra que a maioria do pessoal escolheu assim, os três melhores e dois entusiastas, sabe? Então vai nos entusiastas, aproveita que o pessoal está testando o boneco. Deixa eu perguntar aí, Diego. Eu perdi o do Peach. Agora, se alguém enfrentar o Peach de novo, pega o ícone do Peach de novo também? Ele pega? Sim, sim. Infinito. É, o personagem que é dono da série, né, ele tem o ícone infinito, porque senão ia poder chegar, por exemplo, alguém matar, sei lá, o Banjo, só tem dois Banjos e aí ninguém mais pega do anjo. Mais uma pergunta. Como que a pessoa sabe que o Mega Man está com esse ícone? Por causa do muro aqui, ó. O muro é equivalente a cada casa, entendeu? Na casa do Mega Man tem o ícone do, tipo, Mega Man, Brawler, cada quadradinha. Ah, o jogo só pode pegar um ícone. Agora é os outros que tem que jogar. Isso, exatamente. Exatamente. Então o máximo que vai conseguir são cinco ícones. É, eu vou dar preferência de pegar cinco ícones diferentes e depois a pessoa pode começar a repetir. Ah, entendi. Aí ficar salvo os cinco primeiros. Isso. É, então agora o interessante é desafiar o Mega Man... É, tem quem se enfrenta. É tática. É a tática. E aí, Kibet, você fica aí. Tá, deixa eu ver aqui. Uhum. Uhum. Eu acho que o negócio do pessoal ficar fora da luta realmente ajuda, viu? Porque até agora eu não vi pico de lag, não. Tá. Não quero citar o meu lindo, mas isso aí... Vai o Mi Brawler aí, o Dan. O meu? Vixe. Não, Danilo. É, sou eu, né? Sim. Eu... Quando tá os dois eu chamo o outro de Mi Brawler. Sim. Sim. Eu chamo. Peraí, deixa eu colocar então pra homenagear aqui, porque agora eu posso. Tcharam. Meu misinho. É que os picos de lag que estavam andando eram lá pra... Era tipo, no começo tava ok, mas aí passou uma ou duas horas e aí começou a dar os problemas de lag. Não, assim... Então, mas isso que eu tô falando. O teste que eu tô fazendo é o seguinte. É... Na teoria, não é bom a pessoa, tipo, entrar muita gente na arena, porque pesa. Danilo, live. Já tá. Obrigado. É... E... É o que eu falo. Pesa. Só que desse jeito que eu falei... Não, pera. Você botou o seu cenário. É o meu. O meu tá aleatório. Desculpe. Perdão. Fio, fio, fio. Eu deixei aleatório e caiu o teu ainda. Que beleza. Mano, é muita coincidência. É muita coincidência. É muita coincidência. Eu me mato. Não, eu já falei. Eu sou amigo do Akaz, o Akaz é meu amigo. É... Gente, tô falando agora do... 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 Eu acho que eu vou trocar o Cloud, pelo outro do Zap Notch. Talvez eu vá. Talvez eu vá. Porque assim, é aquele negócio, eu só jogo com o Cloud porque não tem o Zac. É, o Zac era da hora, o Zac eu jogaria. Eu nem conheço o Final Fantasy, mas acho o Zac mais legal que o Cloud. Cara, eu conheço o Zac pelo Kingdom Hearts, eu sei que é bem diferente. É, pelo que é bem contrário, sim. Alguém da minha torre está aí pro seu tiro, hein. Aí, tá vendo? Já tá a mó briga, já. Falei, ó. Na minha não entra, na minha certeza que não entra. O lado que aparecer o começo do trailer, eu já escrevi. Pelo menos essa questão, né, Daniel? Na questão, ah, ele não entra na questão do personagem que você gosta, mas na questão gameplay pode entrar, talvez. É, então, é por isso que eu falo que eu tenho a torre extra, né, que é aquela torre com todos os personagens. Eles, tipo, eles nomeiam, por exemplo, a casa 5 é os que eu sei jogar bem, mas não é da minha torre. Então, talvez na casa 5, se eu jogar muito bem com ele, ficou legal. Mas virar na torre, não. Aí já é demais. Vai ter a live. É, eu vou estar fazendo comentários e esperando a roupinha do Mi. Sim, é a roupinha do Mi. Eu vou estar na live, eu espero estar na live também pra assistir. Bom, fazer tudo, comentários e a roupinha do Mi. Eu quero ver muito também como ele vai funcionar, mano. Porque tem uma magia dele que eu acho que vai ser muito bom quanto a Zoner, mano. É, tipo, aquela do Hero, né, que ele tem uma magia de Speak Hero, tipo, pode tudo. Então, eu acho que aquela ali é tipo o Limit. É, quando ele tá com a Asa. Entendi. Mas tem uma hora que eu acho que ele vai ser, eu acho que ele vai ser igual o Joker. Eu acho que ele vai ser mais puxado pro Cloud, né, já que não faz mais sentido, oi? Vai ser uma mistura meio billet com... Então, baile com certeza, né, dois quilos de espada ali, dois metros. Não, é, é baile com o Mimim. É, vocês tão compensando alguma coisa, eu acho. Eu tinha isso na minha torre, então, acho que ele vai entrar no lugar dele. Oh fuck. Quem? David, mas acho que eu tava com o Biel aí. Essa periquita aí é osso, velho. Mano, mas, então, eu tô achando que tem um projeto dele que eu vi, que é um que fica umas bolinhas pretas em volta, tá ligado? Sim, é tipo uma maldição. Então, eu percebi que o Link atirou uma flecha e explodiu na hora. Eu falei, mano, será que isso vai ser, tipo, qualquer projeto que o cara ataque, isso vai... Eu acho que é por tempo. Eu tô com a sensação... Ai, bosta de Wondering! Que inferno. Pode ser por tempo, mas ainda acho que esse negócio vai ajudar só pra project, tá ligado? Ou pra ataque, sei lá. Ah, eu acho que vai ser por tempo. Tipo, você joga no cara, aí talvez seja até igual o golpe do Sumagorá do Marvel's Capcom, sabe? Tipo, você joga as bolhas, as bolas na cara dele e se ele não te acertar, uma hora vai explodir e vai tirar mó dano. Que seria interessante. Seria uma mecânica nova, assim, legal. Vamos ver o que o Sakurai vai trazer, né? Vai tirar da caixinha, né? Ai, caralho. O que, o que... Mano, tá... Não, não era pra segurar! Tá bem que você segurou. Quase que ia. Bom, pelo menos agora o Final Fantasy vai ter mais música, que é algo que vai acontecer. É, a música que precisava, a música que precisava. É, vai ter a única música que importa. Isso, exatamente. Demorou, demorou o quê? Cinco DLC pra sair essa música. Agora a Final Destination tá completa, né? É, a Final Destination agora tá completa. Agora sim. Mano, porque eu tava assistindo, acho que eu assisti umas seis vezes esse trailer já. Não, pior que é da hora. Não, tipo, poucos trailers me fizeram assistir várias vezes, tá ligado? Eu acho que foi o do Banjo, Terry e... Ha! Boa! A Final Destination primeiro! Foi o do Banjo, do Terry e do... Malandro! E olha aqui! Peguei o ritmo! Peguei o ritmo! Peguei o ritmo! Mano, e a animação. Detalhe que vocês tão comentando e a gente tá atrasado. Sim! É a merda, é a merda de assistir na Twitch. Mas, cara, funciona. Pelo menos eu tô vendo que funciona bem esse negócio de, tipo, não entrou lá pra expectation, né? Uh! É a melhor garantia da luta. Concordo. É, todo mundo entra pra assistir a do Nimrod. Ele já tá puto, hein? Não, na verdade... TAAAAAAA! Na verdade, só que a luta do Nimrod é o determinante, né? Choro! 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 Se o Nimrod falar tá ok, vixe... Ô Banjo, me passou... Vai 10 arena. Dá só pecinha de quebra-cabeça pra mim, dá? Joguei... Joguei três quick play pra dar uma aquecida e só... Um, dois, três, quatro... Ótima vez que eu joguei foi semana passada. Eu não sei desenhar a peça do Banjo, peraí. Nabucco, só fez. Deixa eu copiar. Cê não se vai desenhar?! Caramba, cara... Pronto. Ô, Eder, a sua luta foi pro último estoque ou não? Não, o Dan tava com dois. Beleza. Ó, deixa eu perguntar aqui, tipo... Tem que ser o meu primeiro boneco, então tem que jogar de Sonic, né? Não. Não. Escolha qualquer um. Cê escolha quem que você quiser. Ah, tá. É que calhou dos dois primeiros escolherem os primeiros. Alguns. Não tenho pena do Danilo caso algum dos Jokers perca. Olha. E ele tenha que desenhar. É o que eu falei, eu tô fazendo rápido aqui, gente. Cara, eu acho... Vai ser uma cartolinha. Vai ser uma cartolinha. Cartolinha pegando fogo aí. Deixa eu ver. Pô, só o Betis do Advantage, não. Olha a estratégia. Estratégia. Não, é que eu queria fazer batalha de top tier do Smash 4. Ah, com você. Cabo de jogar. É, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Cloud e Bio. Não é, então. Vai, quer saber? Ninhote, pega seu Kiro aí. Kiro. E com quem que cê vai? Que que esse Kiro tá fazendo aí, na verdade? É a chateação do Ninhote, Kiro. Do D-Cloud. Cartol amarelo. Ó, o Bowser tá feliz. Vai, Ninhote. Ele não é o único agora... Gordo da... 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 Ta... Beleza. Então, o Kiro tá no cenário dele, né? Ta. É... Iiiiiiii... Inhote? Não, ele falou que tá. Falou que tá. Falou que tá. Tá, tá. Beleza. Vamos ver se Jacaré representa. E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite. Aê, boa noite. E aí, Marcais. Boa noite. Boa. Mais fácil, mais fácil aqui já. Belezura. Belezura, belezura. Caramba, cadê... Belezura. Como não tá tocando Gangplunk? Ah, mas a Crocodile é legal, velho. A Crocodile é legal também. Crocodile é bacana. Eu tô sem música, então... A Ninrod joga sem música, né? Mas e a audiência? Mas e a audiência, né? A audiência tem que dar sub, gente. Twitch, TV, Smash Bros. Play, dá sub. É isso que a audiência tem que ter. Agora a casa cai. Eu sou subado já. Eu fui o primeiro a subar. Eu tenho três subs, é. Eu tenho um sub aqui da Twitch Prime. É que eu sigo um cara. Deixa eu ver se passou um mês. Pera aí. Pô, legal, hein? Porque tipo, eu tava vendo esses... Eu preciso acertar o Twitch Prime, aí eu boto na SGP. Esses emo... Aêêêê! Morcaise, deu um sub. Fantástico. Aêêêê, tamo nois. Agradecer, eu quero agradecer. Cadê meu palco? Agradecer. O... O... Então, é isso que eu ia falar. É... Porque esses emojis aí... Eu quero fazer tipo, o de quase todo personagem do Smash, tá ligado? Tipo, eu tava vendo aqui, eu consigo. Só que aí eu tenho que esperar o Twitch me liberar. O espaço. Porque até agora eu só tenho três. Não tem um limite pra ícone? Então, não sei. Porque assim... Como é que eu vi? Porque eu sou Maria de Minha Viagem, meu filho. É... Eu vi que eles têm três níveis que eu posso botar os ícone lá. Aí eu botei um em cada nível só pra tipo, beleza, eu vou começar. É... Aí ele falou que há tantos... Quando eu chegar em tal pontuação, papapá, que eu fizer tantas coisas, aí eu posso botar tipo, mais um em cada um, entendeu? Aí vai duplicar pra seis. Ah, isso aqui é isso aqui. E aí depois mais um em cada... Entendeu? E aí, se der, eu vou botar ícone de todos os bonecos, velho. Eu vou desenhar os bonecos. Eu já tenho a maioria dos bonecos a ter desenhado. Eu já vou aproveitar e... E bora lá. Ué, eu dei sub e não liberou os ícone. Era mais fácil ter usado side B ali pra matar, não? Não liberou? Era, com certeza era. Não. Ué. Tira até um print aqui pra ter... Pior que eu não manjo. Aí é o E de 100% aqui. Deixa eu ver. Não, de boa. De boa, de boa sem problema. Eu me matei muito. Eu me matei muito. É, o único que tem no primeiro... O único que tem no primeiro nível é o seu mesmo, da carinha a sua. É o meu Mi isso. Esse aqui. Isso. Mas o Bowser era pra ser no segundo nível, já. Eu não manjo nada de Twitch. É, eu tô aprendendo agora também, velho. Acho que eu nem tenho Prime ainda. Nem vem, Nabuco. Cê manja mais que eu. Cê manja bem. Depois eu dou uma... Depois eu dou uma olhada no... Nas opções e vejo esse negócio dos níveis pra explicar. Pô, valeu. É uma doideira isso aí. Mas valeu, professor. Brigadão. Cê tá ajudando esse canal a ficar cada vez melhor. Porque tem um monte de coisa que tem que abrir, mano. Tem que ter tantos vivos. Tantos não sei o quê. Blá, blá, blá. É quase um RPG. É quase um RPG. É quase um RPG. Literalmente. É nóis, mano. Fica tranquilo. Eu acho que o que cê tá fazendo é muito foda, assim. Pô, valeu. Acho que é pelo menos eu tentar crescer a comunidade de alguma forma, tá ligado? É. Brigadão, velho. Brigadão. Isso me motiva. E eu tô animado, cara. Porque antes eu ficava meio assim, porque o PC não aguentava, tá ligado? Aí eu queria fazer algumas coisas, colocar câmera, colocar animação. Nossa. Aí essa doeu. Essa doeu. E tal. Só que o PC não aguentava, então eu desanimava. Agora que o PC aguenta, vixe, eu tô com um monte de ideia, velho. Eu tô querendo fazer transição em 3D. Tô fazendo umas viagens, velho. Boa, boa. Daqui a pouco ele vai streamar PS4. Cyberpunk. Até agora não teve a stream do Cyberpunk. Cyberpunk. Que a gente fez a Game Awards inteira falando que todo jogo era Cyberpunk de outra data. Só isso. Até agora não teve do Cyberpunk. Eita. Até agora não teve do Cyberpunk. Pouco de conseguir mais vivos. Porque é o que o pessoal tá procurando hoje. Ah, então. Mas é que eu não sei. Eu tenho que ser mais caça-viva. Eu tenho que ser no mercenário. Esse que me falta. É isso que me falta. Nimrod, como que tava a conexão? 1, 2, 3, 4. Nimrod falou que a conexão tá boa, Danilo. Ganhou... Já ganhou o dia. Ganhei o dia já. E agora já posso fechar a live. Valeu, gente. Obrigadão. Se inscreve aí. Falou. Então Nabucco tem um DK ali no Cloud. Beleza. Sim. Tem um DK no Cloud. Um DK no Cloud. Um DK no Cloud. Tá lá. Agora sou eu, né? É. É. Tá. Eu vou... Deixa eu ver. Vou tentar fazer... Vamos ver. Quero estratégia. Estratégia. Lá vem. Eu vou tentar pegar o ícone que já... É exclusivo. Que só tem um. Porque aí eu já tento tirar da frente o interesse nele. Ô, Morcaise. Pega o seu Inkling. Cara, cara. Eu falei. Ih, rapaz. Vai ser Sonic. Vai ser Sonic. Vai ser Sonic. É, então. Pode ser Sonic. Pode ser Inkling. Pode ser Baioneta. São os três... Ah, não. Little Mac também. Little Mac também. São os três exclusivos. Mas eu vou tentar no outro. Nossa. Eu vi assim. Fiquei. Meu Deus, mano. Ferrou. Aí eu escolho o cenário do Splatoon. Isso. Tem que ser o cenário dele, que só tem um. Só que aí você pode escolher. Tanto Omega quanto Battlefield. Coloca Eben Flow. Coloca Eben Flow. Eu vou colocar Omega. Eben Flow. Música Eben Flow. Eu sou ponta Splatoon. Eu sei. E pior que esse cenário, não dá nem pra falar assim. Ah, se você quiser, você pode botar a Hazard Of. Porque é o cenário ruim, velho. Nossa, o do Splatoon é bravo. Cara, por isso que se eu fosse pegar, por exemplo, o Inkling, eu ia pegar com o Sui Stage, tá ligado? Qual a música que você falou? Eben Flow. Você tá botando o Omega, né? Isso, isso, Omega. Só pra garantir que vai cair muito. Você vai com quem, Danilo? Danilo? Eu tô usando minhas táticas. Eu tô botando um aqui porque eu sei que eu não tô botando tanto em risco. O erro se eu perder, tá ligado? Estrategia, estrategia. Estrategia. Mano, pior que tipo, se eu for colocar, por exemplo, fase de Sonic, eu vou colocar no Custom, porque... Eu tenho uma fase muito boa de Sonic, se você quiser eu te dou. Cara, eu tenho... Da Scrappy Brain, eu que fiz. Cara, eu tenho... Só pra vocês terem uma noção. Eu tenho uma fase aqui da primeira fase do Adventure 2, só que com Shadow. É... 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 Qual é o nome daquela fase? É a Escape from the City, né? Ou bem alguma coisa. É o do Sonic. É o do Sonic. Eu tô falando da primeira fase. Ah, Radical Highway. Radical Highway. Eu tenho essa, eu tenho tipo... Eu tenho a Chemical Plant que você jogou... Ah, não. Chemical Plant não. A Cassino Knight que você jogou, lembra? Não jogou, não. Você assistiu. Sim. E... A Scatuary e a Metal Fight. Alguém tem que representar os Pokémon Psíquicos, pô. E não veio a Octopone, hein? Não veio a outra. Não veio? Eu botei ela também, pô. Ué. Ah, tudo bem. Tudo bem. É, eu fiz questão de botar pra ter certeza que ia vir. Porque tipo, dois escolheram, tá ligado? Osolto. Ê, bosta. Eu ouço aqui na... Merda, eu fiquei shiny? Eu ouço aqui no celular com a... com a... Conheir ela. Eu sei. Eu fiquei shiny, pô. Ficou shiny? Shiny? Shiny, quero ver que tá... Shiny daltônico, né? Meus olhos. Shiny daltônico. chute com emoção. De verde virou laranja. Ai, caralho. Ah, sei lá, o Shines toda hora muda, depende do jogo, muda. Pior que é verdade. O Mewtwo é verde. Mewtwo é verde? É verde. Só que eu nunca entendi um Mewtwo, o Shines tá laranja agora. Gente, me explica aí, porque Mewtwo Shines eu não vou ter sentido. Não faz nenhum, né? Só tem um. Só pode haver um. Mewtwo. Todos que são, tipo, lendários, só tem um. Só tem um, mas eles têm. Mas aí que tá, tem o seu motivo. É a teoria das cordas. É. Então, todos os pokémons lendários que eles têm no Shine, por quê? Por causa da programação do jogo. Que, por exemplo, alguém tentar fazer algum hack, alguma coisa pra poder colocar um Shine, ele vai vir um pokémon errado. Vai vir, tipo, um Missing Noor da vida. Por isso que todos os pokémons, eles são programados pra ter um Shine. Ah, tá. É mais por causa da programação mesmo. Não é nem nada, assim, tipo, a mais. Mas aí tem aquilo, né? Sempre tem algum jeito que os caras conseguirem algum outroiro fazendo o Shine fazendo... Outras maneiras, haha. Ah, eu acho que ainda não aparecem pra mandar o... iriiiiiiiiiii... Ah, eu acho que a Game Phreek tá certo. É, os caras sabem de alguma jeito. Merda. Cara, o pior é que, tipo... Uma coisa que euänder isso todo assim, tipo, nenhum boneco do Pokémon tem uma Alternate Color Shine. Nenhum. É, tudo errado, né? Tipo, o Pokémon já tem uma Alternate Color, mas não tem, tá ligado? Sakurai cagou com o rolê. Nossa, o Charizard fora do trabalho. O que é do Incineroar, a última do Incineroar, ela é baseada na Shine. Ele não tá igual, igual, mas é a mais parecida. Se não me engano, a 2 da Pokémon Trainer é. Porque, tipo, se não me engano, o Charizard, o que tem o Charizard é roxo. É preto o Charizard, preto e vermelho. Então, ele é preto hoje, mas no primeiro, se não me engano, ele era roxo. Ah, tá. Porque mudaram muita Sprite de Shine e mudou das primeiras versões pra agora. As primeiras assim, né? Lá do, sei lá, acho que da terceira geração. Foi a terceira geração que vem, se não me engano. Acho que foi no Gold. Acho que no Gold já tinha. Deixa eu ver. Se não me engano, já tinha no Gold e Silver, já tinha até Pokeros já. Não tinha? Eu tô pesquisando aqui, cara. Pokeros é igual clitóris, né? Cada um fala com o acento em um lugar, né? Tipo, Pokeros, Pokerus. Cada um fala com o acento em algum lugar. Ah, é tipo de... É que depende se eu tô falando vírus ou vírus, né? É, sim. Quero! Quero! Aí pode ser Pokerus ou Pokeros. Pokeras. Fu! Foi. Danilo tá quase, tipo, uma vez ele se mata no começo e se mata de novo. É que meu Mewtwo, ele tá confuso ali. Tomou confuso. Eita. It hurts itself and it's confused. Mano, isso aqui é isso. Uma coisa que eu percebi... Uma coisa que eu percebi nessa... No trailer do Zapnot. E que também tem no... No primeiro, tipo... No trailer do Smash mesmo. Com todo mundo sendo aniquilado pelo Galinho. Sim. É... Que o Mewtwo, ele sempre tá com a Zelda. Sim. Basicamente a Zelda é a trainer do Mewtwo, tá ligado? É, ele se entende. Boa, boa, boa. Não! Foi boa, foi boa. Demorou pra pegar no embalo do Mewtwo, mas... Entendeu. Mas depois presta atenção. Os dois sempre tão, tipo, com shots juntos. Sim. Ah, isso aí é, né? É que eu falo. É tudo questão de um olhar pros dois. Já passa toda a informação. Ah, é bom saber que o Mewtwo se recuperou do pescoço quebrado da última vez. Sim, é então. Mas é meio isso, assim. Tipo... Eu tô botando ele... Você viu que ele tá até com enxerto, né? Ele tá com o pescocinho atrás, assim, extra. Pra segurar agora. Agora... O olho... Ele tem o pescocinho na frente e atrás agora. Tá imitando. Tá imitando. Ah, sim. Eu vou sair em Hot. O ícone dos Platons tá maravilhoso. O Jairo perguntou qual é o rolê. A gente tem que roubar o ícone de cada franquia. A gente tem que tentar acumular o máximo de ícones possíveis. Só que os ícones são roubáveis. Então, é... Você aqui ia fazer a festa. Ih, o Eter caiu. E... É... Só eu no escudo agora. Bom... Mas ele tá na arena. Isso! Na arena raid, é tudo. Na arena raid. It's your turn. It's your turn. Oh... Minimin. Você quer ir fritar meu em mim? É isso mesmo? Caraca, o Danilo tá matando saudade. Eu tô... Orra? Claro. E o legal é que, tipo assim, por mais que minha mão ainda tá um pouco dolorida, é... Quando... Quando você volta a jogar depois de um hiato e você tá com vontade de jogar, parece que você joga melhor, né? Parece que vai mais rápido. O meu Mewtwo, assim, tipo, demorou pra pegar no embalo, mas tava começando a fazer uns negócios da hora. Ô, Danilo. Foi. Eu? Desde aquele último torneio... Aquele torneio que eu não tinha participado. Até pro outro, mano. Foi exatamente isso. Eu não tava jogando Smash. Sim. É bom de vez em quando. Aí eu voltei, tipo... Aí eu voltei, tipo... Do nada, no segundo lugar. É então. Porque até hoje eu não saí de lá. É, você é o cara do Quase. Você é o cara do Quase. Ah, muda a tela, muda a tela, muda a tela. Já mudou, já mudou. A gente não pode... Então, por exemplo, assim, agora que todo mundo tá usando esses Chars, na próxima rodada a gente vai poder usar o mesmo, é isso? Isso. Pra atacar, mas pra defender é obrigado a usar. É, pra defender você atacar. Por exemplo, eu fui com o Cloud. Aí, tipo, se alguém... Eu não posso escolher o Cloud pra enfeitar outro boneco. Mas outras pessoas podem escolher o Cloud pra ser enfeitado. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Cara, porque eu quero muito jogar com a menina. Parece muito legal jogar com a menina. Ela é divertida demais. Ela tá no... Ela tá no meu pé de torre, mas eu... Com certeza eu vou subir ela. Ela é muito divertida. Não, eu ainda tô com trauma dela. Ainda tô com trauma dela. Ainda tô com trauma dela. O Zapnot, eu não sei com quem que eu ainda vou trocar ele. De verdade, assim. Eu vou primeiro ver se ele funciona na minha mão. Tipo, se eu vou gostar de jogar com ele, tá ligado? Porque não adianta nada se eu não curtir. É... É, quer dizer, com os seres padachinhos, as chances de eu jogar com ele são boas, mas eu não tenho nenhuma afeição por. Tipo... Eu já tenho, né? Tipo, eu jogaria pra zoar, sabe? Sim. Acho que é o máximo diverge o que vai ter no... Diverge? Diverge. É, tipo... É, tipo... É tipo aquilo. Eu, por exemplo... Eu, por exemplo... Eu amo Metal Gear. Muito. Demais. Tipo, o Metal Gear, pra mim, é uma das melhores franquias que eu já joguei, tá ligado? Eu gosto pra caralho, cara. Mas assim... Mas eu odeio jogar com o Snake. Ele não é divertido. Nem um pouco pra mim. Diverge. Diverge. É, o Snake, assim, eu consigo jogar divertido se eu... Se eu jogo errado. Se eu jogo errado com o Snake, tipo... Me escondendo, fazendo uns baguinhos assim meio de pouquinho. Aí é divertido. Agora, jogar do jeito que é o meta do Snake... É insuportável. É, eu não acho. Eu não acho. Granada, 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 granada. Nikita. Granada. Cara, literalmente. Eu só usei esse negócio da granada uma vez. E o motivo foi muito simples. Era a única maneira. Tipo, meu sobrinho me desafiou. Meu sobrinho... É criança, então... Ele me desafiou. Ah, o que? É ele... Ele jogar... Contra mim... Só que é ele mais 6 bot contra mim, tá ligado? Caralho. Aí eu falei, não tem como. Eu vou ter que jogar do Snake e ficar na granada. Entendi. É, não é pra mim também. É o que eu falei. Eu gosto de jogar... Eu gosto de brincar com o Snake. Brincar com ele eu acho invertido. Agora, falar que eu sou bom com ele já é forçar a miséria. Ah, ele também, mano. Ele veio que é um boneco muito granado. Não, filha da mãe! Loira, maldita. Eu também sou loira. Nossa. O Spike mais forte. Só que é um dos melhores, tá ligado? Loira, maldita. Eu também sou loira. Caraca. Ó, o escudinho protege, mano. Porque você acha que é tão bom. Zelda nova top tier. Zelda nova top tier, já era. Escudinho bate a mimim. É o que eu falei. A mimim, ela perde pro Steve, né? Você viu aquele vídeo que eu te mandei lá. Se o Steve bota o bloquinho, ela e mimim não gruda. Eu vi. Ai, cara, é um boneco que eu fiquei mais, assim, triste com a entrada, tá ligado? Ah, mano. Foi pra ganhar dinheiro. É, eu também. Eu tinha quase perdido a fé. Se a Nintendo ganhou dinheiro, é o que importa pra eles no estilo. Sim. Só que aí... Ah, o presidente é financeiro. Eu só quero confirmar ainda mais aquela teoria do Danilo, mano. Ele falou, cara, certeza que a Nintendo vai lá. Ficou com os animadores de férias e deixou os programadores se ferrando. É o CF ao contrário. É o CF ao contrário. É o CF ao contrário. É um puta personagem simples. Os caras tiveram que reaproveitar um monte de coisa. Counter de um. Golpe de magia do outro. Pegaram o Cloud do 4 e jogaram no Ultimate, né? Isso. Só que o pessoal da Art teve que... Só que... Né, mano? E aquele negócio lá do... 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 Do trailer. O trailer foi o Bispo. É. Que nada, a Square já deu tipo... Deu o modelo dele do Kingdom Hearts e falou, ó, já tá pronto já. Só pega. Então, o último modelo do Kingdom Hearts é do 2. Não do 3. De Cydia, então. Tipo, de algum lugar tirou, tá ligado? É isso. Só entregou, tá ligado? Toma aí, ó. Aqui é estratégia, filho. Cara, é pior que tipo... Pra quem jogou... Só tem espaço pra uma loira inteligente. É. Foi bom. Não, foi bom, foi bom. Tava fora da tela, podia ter acertado o teleporte, mas saiu a magia pegada. É, eu fiquei impressionado de uma que você voltou. Ô, Danilo. Hã? Só me confirmou uma coisa. Aquele esquema que você falou de ganhar seguidas, a segunda seguida é quantos pontos? Da pontuação lá, né? Isso, do torneio. Isso que eu tô falando não vale pra esse, galera. Sim, sim. É sempre meio. Sempre meio que funciona. Cada seguida é meio. Peraí. Ô, gente, eu tô percebendo que o Danilo tá... Todo mundo tá escolhendo o Danilo e todo mundo tá perdendo. Não, é o que eu falei. É, eu não tenho estratégia também. Cês tão me dando ponto de graça. É. Eu só quis jogar com a Zelda contra mim mesmo. Não, tipo... Os únicos que ainda vão fazer o Danilo ganhar. É, então. Cês tão me dando os bagulhos tudo. Tô adorando. Tem gente que não escolheu o Danilo foi eu e o DMT. É, então. É o que eu falei. A estratégia é de cada um. Cês que se viram. É, eu... Eu confesso que eu... Que eu fui pra cima do Mi dele porque eu queria ver como que era um Brawler. Porque o Jairo falou que eu preciso aprender a jogar de Brawler. É, cê começou bem. É eu que dei uma acordada depois, senão eu já perdido. Mas Brawler é um Brawler. Gabriel, sua vez. Mas eu já sei como que é a opção do... 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 Do Miller. Já apanhei bastante pro Gombbermira. Peraí galera. Eu já falei. Um gato aqui quer uns sair. Dois minutos. Pode decidir. Pra ver o counter da Zelda. Eu acho que ela é boa contra mim mesmo. É só... Tá mais esperto. É, funcionou legal, Ninhoth. Tem... Ficar mais esperto com as voltas e... acerta mais o teleporte vai contra quem ou não eu tô vendo aqui lembrando que você só ataca manda ver e outra coisa danilo vitória é quantos pontos mesmo é sempre o número do set ganhar ganho se é dois dois a zero é dois pontos se é dois a um lá como assim eu não entendi você só ataca isso é pro torneio que tá vindo é pro torneio que vai só ataca eles estão na eles estão na ordem tipo eles são primeiros não 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 é assim de todo mundo sim de todo mundo sim todo mundo sim mas você escolhe o que você quiser para jogar é que ele tá pensando em como em nos entusiasta e isso vai no luigi vai no luigi vai com quem você quer eu não tô falando nada mas é que eu não sei nunca viu o morcaide jogando de luigi por isso que eu tô falando isso é eu também nunca nunca tinha visto de implique eu via muito tempo atrás aí ó já te deu uma dica mano falando isso nunca participei do torneio aqui usando o joker né não joker não caramba não aí ó pega o seu joker e rouba o ícone de jogador de alguém pô ele é bom nisso é que o sauron não tá no jogo mano senão seria com o luigi do mordecai eu vou aí ó do mordecai aí ó joker e luigi beleza mordecai o luigi cenário seu tá pode ser pode ser qualquer um do mario ou luigi's mansion fechou fechou só comentando pode ser luigi's mansion com o ômega se tivesse o sora se tivesse o sora essa piada do joker roubar seria muito melhor porque o sora é roubado no canto hearts não é porque o sora é roubado no canto hearts não é porque o sora é o coração ah tá tá é piadinha com o joker que rouba o coração seria perfeito só que é tem uns bonecos que também é muito bom que eu acho que eu vou gostar ainda mais de jogar o estágio é sempre de quem ataca né isso você tá no rando não é de quem defende é de quem defende isso desculpa quem defende a pessoa que ataca põe no rando é eu peguei o luigi's mansion homem beleza então bora lá quando vocês quiserem vai lá até o momento eu já ganhei um ponto foi merecido os outros dois foi de graça é só vem me atacar me deram de graça mas daqui a pouco começa as merda porque tipo por enquanto a gente tá só acumulando daqui a pouco vai começar os roubos ainda né tipo eita a gente falou do joker olha quem tá aí aí ó o pior que tipo esse negócio do estive eu até ia comentar agora que eu tava aqui aqui ó e aí é pior que tipo esse negócio do estive eu até ia comentar agora que eu tava aqui eu tava lembrando diz a lenda que a nintendo e a xbox a microsoft no caso eles vão se ajudar né para essa próxima geração parece e eu eu ouvi o eu ouvi eu ouvi o boato daí que tipo a microsoft tá entrando em contato com a nintendo oi então eu 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 ia eu ia chegar nesse ponto tipo eu ia fazer toda a curva para tentar chegar nisso assim mano a wifi treme ela ficou mais branca do que ela tá acostumado eu vou até cometer aqui o negócio do danilo o que vai acontecer o torentham no smash é não eu acho que eu acho que eu acho que é qualquer qualquer não com que não entra nem foda eu quero ele não sei caramba live aqui de tutorial do cyberpunk como escolher deve ser aquelas coisas lá 28 mil e 600 pessoas não eu quero que tipo com o cyberpunk com o jogo que eu tô jogando é sabemos que o leg agora realmente é do gaburi mas então só comentando nem em todas as lives percebi que eu tava jogando bem que pena começou da larga mas tava da hora que deu o que eu não vou então tem um parece que a partir das 10 que o tem um cara que eu assisti que faz live de genshin tá ligado e eu tenho um amigo meu que é moderador de lá tá ligado aí tipo ele falou mano literalmente pessoal tá tem mil pessoas assistindo genshin quando ele vai para o cyberpunk fica 200 sim é então mas cara é é foda tem tem jogo não tem jogo que puxa viu não tem jeito tipo é igual o Sonic postiço né o Sonic postiço é um ótimo exemplo ele não ele tem uma conta na tweet tipo mas é aquele canal fantasma tá ligado existe mas ele nunca posta nada aí teve um dia que tava fazendo live pra eu ver ele joga no celular mesmo tipo uma livezinha simples e ele ligou minecraft mano não deu um minuto tinha 43 pessoas vendo e tipo aqui eu sofro para manter 10 que é o máximo tá ligado então é é tem jogo que puxa não tem jeito o cara você já bora jogar minecraft cara eu vou fazer o seu projeto lá o o da faz o castelo inteiro do da da princesa do 64 e isso eu fiz o fiz o castelo olha só o que deu aí eu põe a minha cara assim ó a minha cara no 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 thumbnail com o cabelo rosa ainda é essa aí é bom que o cabelo o cabelo rosa você tipo sei lá pega os bagulhos da Dani né quer dizer não sei qual que tá o cabelo dela tá roxo 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 para violeta então é que eu falei se eu fosse na dela toda vez que ela vai trocar a cor eu troco também ixi rapaz só viu só samba só samba o que é que o Danilo eu até falei contigo tipo por exemplo que nem teve lá na a quarta do do bomberman mano sim fica fica pegar uma do do ar eu fico conversando com o time também sim não o bomberman foi uma grata surpresa sabe por quê não só o a live rendeu tipo fechei o jogo foi do começo ao fim e tal e tal e teve um monte de piada tem um monte de coisa é que eu tô curioso inclusive para você fazer o highlight quero ver o que vai sair mas assim é não só isso mas ele deu 43 mil a gente vai ficar vendo que que a não bomberman 64 quem vai assistir e teve galera que assistiu acompanhou tá ligado tá legal isso ontem a live também deu deu boas mil da live do game awards deu eu lembro quanto mas deu uma cinquenta e pouco a gente só falando besteira né só falando besteira é então assim o lance é smash não dá dinheiro cara eu vou te explicar eu até sei o porquê é que tipo se você for analisar mano eu quase conheço ninguém que conhece joga smash assim tipo na região sim é que tem é que tem bola é que tipo qual que é o problema o smash é um jogo de luxo agora né ele é assim é a Nintendo não tá estabilizada aqui para tipo é um jogo barato todo mundo tem é um jogo é um jogo de elite então eu entendo mas velho fazer o que eu gosto para cara esse jogo é eu é o que eu falei se eu fosse fazer canal para fazer jogo que eu que eu não gosto não tinha feito então você não poderia fazer um colônia contra o ataque da vida na verdade eu poderia porque o colônia é muito mais próximo do perfil que eu tenho que aquela coisa de jogo mais velho e tudo mais do que do que os jogos de hoje em dia sim é que tem muita coisa que jogo que você não gosta tem jogo que eu não gosto que é meme aí esses daí velho é legal tipo missão impossível tá ligado você vê que missão impossível eu gosto no 64 um dia eu vou jogar ele é que ele é tosco ou Gabriel eu sei que teve umas teve umas lagadas mas você jogou da hora com o joker jogou bem mano eu gostei do que você fez o cual o joker jogou bem então o bugumelo do mar aqui o gubumelo 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 eu caii e eu eu caii no meio da partida oxi tipo no meio da partida não consegui mais do que vocês Ah, tá, você caiu daqui, não do jogo. Ah, foi do Discord. Não, eu caí daqui do Discord. Que susto. Eu ia ficar surpreso. Mano, que susto. Não, porque isso que eu ia falar. Quando cai do jogo, é um PC que assume, tá ligado? Aí eu fiquei até com medo. Eu falei, puta, essa galera que tava elogiando era o PC que tava jogando. Aí eu ficava, puta, vai jogando. Aí eu falei, meu Deus, mano. Eu preciso melhorar um pouco, porque bot... Não, não, fechou. Agora sim, agora é o Morkise. Morkise já precisa recuperar algumas coisas, que já foi roubar duas vezes. True, J. Eu acho que eu vou contra o Little Mac do Betts. Boa. Não, mas ó, pelo menos aguentou o resto da partida, né? Só deu lag aquele... É, assim, quando é lag, assim, específico... Porque, assim, quando a gente joga online, às vezes, no Quick Play, até com cabo acontece isso. Às vezes é aquele lag que, tipo, acontece, dá aquele momento, aí o pessoal fica tentando pular, tentando fazer alguma coisa pra ver se volta, aí dá uma voltada e aí joga. Tipo, quando é lag assim, ele é mais controlável. Agora, o duro é quando é aquele lag que é intermitente. A luta inteira, tac, 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 aí, aí, erros. Aí, ai, nossa, cara, teve uma que vinte e o Lucas, assim, no online. Literalmente, eu tava cunhado, literalmente. Ia começar a minha aula, tava vendo isso, falei, mano, dane-se, eu me joguei pra fora. É, sim. Ó o que o Jair até falou, ó, realmente, gastar com controle adaptador, DLC, adaptador de cabo, pagar switch online, realmente não é pra massa. É, não é pras massas. Não é pras massas, tá certo. Tipo, acho que o mais caro era DLC e o online. Porque o controle, tipo, se você pegar a LIE Express, consegue um ataque bom, por exemplo. É, o último que eu peguei foi desses, era o Bruno, o Bruno, não, acho que o Betis, veio com a promoção que tava cem reais o controle. Aí eu falei, ah, mano, eu vou pegar porque é bom ter um controle de switch do switch, tá ligado? Sim. Tem jogos que precisam do maldito ZL. Puta, como eu odeio, velho, o jogo que precisa do ZL. Mano, eu vou até já conseguir. Não, eu tô fazendo a festa com o Pro Controller no PC. No PC, né? Mano, eu vou até dar um conselho. Não sei se vocês já viram o Pro Controller, que é personalizado no fundo pra ser controle de GameCube. Sim, eu tô ligado. Só que aí, qual é o problema? É, então, mas qual que é o problema? O Jair tem um rosa da Pi. Existe uma coisa, que aí é só pra quem é muito viciado em controle de GameCube, tipo o meu caso, que o Pro Controller pode ser igualzinho, mas ele não vai emular nunca. Porque o que acontece, o GameCube, ele tem um sistema, ele tem tipo um sistema de mola dentro dele, dos botões. E aí, todos os botões tem um pouco mais de, de, de aquela coisa de pressão, de força, de tudo mais, que é, que só o controle do GameCube tem. Então, o Pro Controller nem pode, né? A tecnologia dele não permite. Então, nunca vai ser a mesma coisa. Acredita que tem gente que arranca essas molas do L e do R? Tem, é um bando de trouxa. Pra não ficar mais analógico? É, um bando de trouxa. Nunca jogaram o Rogue Squadron do GameCube. Porque aquele jogo, eu não sei se você tá... É porque assim, eu joguei bastante também, inclusive, nas férias eu vou fazer long play do Rogue Squadron, do 2 e do 3. É, meu, meu, vai ser minha homenagem a Star Wars. Conheci. Suas férias vão ser quando, Danilo? A partir do dia 20, certeza. Mas esse sistema de gatilho de força tem os outros de God Games. Não, mas não como no GameCube. Porque aí que tá, vamos lá. Se você jogar Rogue Squadron, no emulador e etc, com o controle do Xbox, que seja. Ele não consegue captar o nível de pressão que tem no GameCube original. Porque o do GameCube, como é que funciona? Se você dá um toquezinho leve no R, você, tipo, só começa a acelerar um pouco a nave. Se você aperta na metade, você, tipo, fecha o aerodinâmica da nave, mas você ainda tá em modo de ataque. E se você fecha tudo, aí fecha as asas e você vai. Entendeu? Então, tipo assim, é o tipo de coisa que você vai jogar no emulador, você vai ter só, tipo, as abertas e asas fechadas. Ah, não. Você não vai ter uso. Sim, mas eu digo, num controle de Xbox, no 360 mesmo, você tem toda essa dosagem de aceleração igual um pedal. Quanto mais você aperta, mais ativa e menos, igual o GameCube. Mas isso que eu tô falando, isso no Xbox, o Switch não tem jogo, pede isso. Sim. Ah, o Switch tá sem esse sistema. Ah, entendi. O Pro Controller não tem. É, o Switch é tudo digital, Niro, os Pro Controller são digitais. É, faz sentido, a Nintendo foi a única que pulou fora desse sistema de estilo pedal, né, que você tem o nível de pressão de acordo com o... Nossa, bicho, eu achei que o Little Mac ia dar o socão, e o socão veio do macaco, né. Eu achei que ele ia pegar, mano. Eu já vi essa cena no jogo do Little Mac, já. Pois é, foi lá e eu tô agora, pra quem tentou fazer aquela campeonato lá, viu o mesmo final. Viu o mesmo finalzinho. Então, peraí, o DK do Morcais, agora tem uma luva de bola. Mano, pior que até hoje, eu já fiz a piada de o que o Little Mac foi fazer, foi pegar o Little Mac e levar pro Smash, tá ligado? O que que fizeram? O Little Mac no Smash? O Little Mac perdeu pro Donkey Kong, esse é o canônico, o Little Mac perdeu pro Donkey Kong, o Donkey Kong pegou ele e levou pro Smash. Levou, mas pode se crer, né, porque ele roubava lá, né, e fazia os rolê. Tá, seguinte, quem é agora é o DMT de novo, né, voltamos ao... É, agora voltamos ao 3, Joel. Agora é a estratégia, né, estrategia, vamos ver o que que vai acontecer, porque agora já pode começar os roubos. É, agora vai começar. Eu não queria falar nada não, mas o Danilo tem 3. É, ó, aí, ó, aí, ó. Eu não queria falar nada não, mas a Wii Fit dele, ó. Mas o meu Wii Fit não tá segurando nada, não tá segurando nada. Não tá segurando nada, ele é só um... E aí, e aí, e aí, tem estratégia, mano. E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E o pior é que, o pior é que, assim, o Danilo, ele podia ser sacana, ele podia atacar eu, só pra ilustrar, né, que aí depois, quando se for a ver de vocês, vocês podem pensar nisso. Ele pode me atacar com os Miis, então... Peraí, antes de você ilustrar... É o que eu ia fazer, inclusive, obrigado pela... Ok, então tá. É, porque isso que eu ia falar, se você me ataca com os Miis, eu já tenho o ícone do Miis, então mesmo que eu ganhar, eu não pego. É que, na verdade, eu quero... o meu intuito com isso é testar o Bomberman, né? É batalha... porradeira. Você não perde nada. Então, em quem que você vai? Ué, o meu Bomberman no seu Miis, é batalha de Miis. Beleza. Eita. Pera, eu quero ver se o meu Miis evoluiu ou não. Justo. Simples assim. Valeu, como é essa fase? É a fase do comando. É a... Cara, só por... É, só por... Porque, assim, eu já usei a... A Urro Island normal, eu vou usar a Omega agora só pra... Só pra mudar. Porque senão ia no Urro Island de novo. Tranquilo. Ah, tá. É verdade, tem essa fase. É que, realmente, eu gosto da Urro Island. Mas aí é que tá. Como o Miis é você, você deveria colocar uma fase que... Pra você é a sua fase. Não, mas eu uso. Poderia ser até a Mementos, assim, pra falar a verdade. Não, Mementos não. Que isso, por favor. Não, tô falando. Tipo, chutei. Chutei alguma coisa. Agora que eu percebi que tem a bandeira do Will lá atrás. Será que é porque ele queria fazer a piada que ia ser em Mementos? Puta merda. Não pode ser. Não, o pariu, não. Mas pode ser, pode ser. Não, não pensei nisso. Não, eu pensei nisso. Eu pensei que eu ia me jogar pra fora da areia. Não, mas é... Eu... Eu... Sabe o que é engraçado? Tipo, assim, é... É coisa besta. Mas pra você ver como eu sou idiota com esse negócio de relação com o jogo, né? A Wii Fit, ela entrou no meio da minha torre porque, pô, eu fiz um mês inteiro de Wii Fit e perdi 10kg. Então, assim, eu tenho todo um respeito pela treinadora. E ela me acompanhou muito. E... Por que que eu gosto desse cenário também? Porque o meu Cooper, de todo diário que eu fazia no Wii Fit, era nesse cenário. Era nessa ilha. Era nessa ilha. Tipo, no Wii Fit tem um modo que é freerun, tá ligado? Aí o cenário é essa ilha. Aí você pode dar voltas nela e, tipo, vai contra os quilômetros e tal. Então, eu conheço o lugar com a palma da minha mão, tá ligado? Eu conheço todos os cantinhos dessa ilha por causa dos Cooper que eu fazia aqui. Então, o cenário aqui tem que ser esse daqui não, não tem jeito. Eu sou muito idiota, eu tenho maior relação com os jogos. Ai, droga. Cheguei. Ah, ele. O Jair entrou. E aí? Ele é o Coringa, ele é o Coringa. Jair saiu. Ah, droga. Ai, o Danilo tá se adaptando, droga. Jair entrou. Falou, fui. Falou, fui. Pedei e saí da sala. Ele é o vilão que a gente merece, né? Esse é o ponto. Solta um emoji de fedozinho e sai da sala, cara. Fedor roxo, porque é Genon. Ai, bosta. Caraca, Danilo. Essa foi boa. Foi. Ó, tomam a ver. Essa eu gostei. Aí ele entrou pela terceira vez. Ele só tá provando o ponto dele. Aí. A parte ruim é que é tudo coisa que eu te passei. É, então você tá se preto ou não? Nemrod que tá folgado. Ninguém foi nele. Fui eu. Eu joguei duas vezes só. Eu enfrentei o Danilo e depois eu defendi. Eu e ele era o Nemrod. Aí, ó. Mas o Nemrod foi enfrentado. Você foi contra ele. Sim, ele que me desafiou. Ai, caralho. Lixo. Não, o Nabuco. O Nabuco ele desafiou. Deus, o mesmo golpe. Eu peguei. Qual é o meu golpe? Eu empreitei o K. Roo dele. Qual? Esse aqui? Qual? Esse aqui? Esse golpe você não tem. Qual? Esse eu não tenho, de fato. Eu não bi. Eu tenho esse. Mas você volta melhor que o Meri. Ah, esse aí. Ou só eu coloco o counter no Mi? Pior que o counter é legal pra caralho. Só que, tipo, eu boto golpes no meu Mi que eu faria. Eu sou meio cabeçador. Então eu daria a cabeçada no meu oponente se eu pudesse. Eu usava o counter no meu também. Só que, tipo, a recuperação do Mi é muito bosta. Então eu acabei colocando esse Dolphin Kick aí também. Da... Da... Do Shiki. Flash Kick. O que é que é um puta golpe bom. É que realmente é um golpe que eu nunca faria. Então eu nunca vai vir aqui no Mi. Então tem um motivo de... Eu acho que pra mim, se for pensar dessa maneira, acho que eu até faria. Por um motivo. Ah, bota! É, eu tô tentando mesclar aqui. Porque tá foda. Quando criança, eu já fui muito zoado. E também, bem criança mesmo, já tinha um moleque que me encheu o saco até pra bater, tá ligado? É. Só que eu nunca bati nele. Literalmente. Até eu adolescente, eu nunca bati em ninguém. Na minha vida. Certo. Aí quando bateu, foi do voador. Não, só que... Só que o que eu fazia? Eu pelo menos tentava defender. Aí veio o counter, tá ligado? É o que eu faria. Ah, sim. O counter, sim. Pra não machucar... Pra não fazer algo assim, pai. Acho que o jogo vai me machucar. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Bosta. E aí? Beleza, então. Beleza, então. Beleza. Ai. Filha da mãe. Beleza, você passou, você passou. Espera que o... Ou depois o Mário vai lá conversar com você. O Mário conversa com você. Aê, o Danilo finalmente perdeu o... Vou ter que dizer uma coisa. Olha o Máriozinho ali no chat. Olha o Máriozinho no chat. Algo me diz que a ordem do DMT tá errada, né? A ordem? Por quê? Quando o mundo fala isso? Mega Man na frente do... Mano, é aquele negócio que eu te falei. Aquele Bomberman rindo lá não era piada, não. Não, pior que aquele Bomberman lá, mano. Eu fui analisando. Era praticamente o ontem com o Sefirot. É, peraí. Você roubou... É, você só roubou o do Banjo, né? Só? É. Sim. Sim. Ele foi honesto. Eu achei que ele ia pegar dois ícones, não. Não, pegou... Não, você mesmo falou isso. Foi honesto, foi honesto. Só roubou o meu negócio do Banjo, bosta. Ah, agora é o Betis. Beleza. Eu. E é Betis, você quem? Só não fiz outra por quê. Uma... É... O Eder. Hum. Eu vou contra... Contra... Contra a Zelda do Ninhot. Eu vi Zelda e já fiquei calmo. Eu tava segurando o meu controle. Zelda tá avisada, Zelda. Você é um dos mais entusiasta de Final Fantasy do que eu. Vai entrar o... Vai entrar agora o... O Zepinote. O Zepinote. O Zepinote. O Zepinote. O Zepinote. O Zepinote. Mas com tantos outros, com tantos outros Final Fantasy, faz sentido... Por que o 7? É, por que o Zepinote do 7 e não um outro personagem qualquer de outro Final Fantasy? Porque eu acho que o Nihon teve o peso que o 7 teve, acho que na indústria de videogame. É o mais famoso. Final Fantasy 7 é o Final Fantasy mais famoso. É o Final Fantasy que praticamente todo mundo passou, jogou pelo menos um pouco, alguém jogar no PS1. É o jogo que trazendo o remake. Não, então, é porque assim, eu tenho uma impressão do seguinte, Final Fantasy, ele tinha uma base, né, até o 6, que era aquele jogo do Nintendinho, pá, lá no Japão, pá pá pá, RPG foda, aquelas coisas todas. Agora, o 7, ele marcou aquela nova fase da Square, que ela quis apostar tanto, que foi quando ela rompeu com a Nintendo, né, que tipo, falou assim, ó, beleza, a gente tava com você até agora, só que a sua visão de console, né, por cartucho, essas coisas, não bate com a visão que a gente tem agora que a gente quer. A gente quer fazer o bagulho cinematográfico, com CG, com as porra todas. E aí, eles foram pro Playstation. Então, assim, essa quebra do Final Fantasy, eu acho que foi muito importante pra indústria, porque se a gente for parar pra ver, é o primeiro jogo que usou Cutscene do jeito que usou. Eu acho que não tinha outro jogo antes do Final Fantasy que colocou essa tecnologia, digamos assim. Então, por isso que o 7 tem esse peso, eu acho. Sim, eu concordo total. Sem falar que, sem falar que além de Sephiroth, quem ia ser de vilão de Final Fantasy? Capca! Queca! Queca é o melhor vilão! Queca é o melhor vilão de Final Fantasy! É, olha, assim, eu não conheço muito de Final Fantasy, mas se fosse pra botar outro personagem... Eu conheço zero de Final Fantasy. Se chegassem pra mim e falassem assim, ó, você precisa colocar um personagem de Final Fantasy que não seja o Sephiroth, ou seja algum do 7, né, não seja a Tifa, por exemplo. Seria o Vicente. Não, então, eu colocaria ou o Squall, eu acho que o Squall é legal, tipo, ele tem uma personalidade que eu acho que funcionaria, ou o Tidus. São os dois que eu conheço que daria a função legal. Só. De resto... Então, eu vou ser sincero, esse aqui eu vou falar, com certeza vai ter gente que vai discordar completamente, porque, sim, mas eu cresci bastante com o 3. É só pra isso. 4.13. Sério? Então, a Lightning, que é a protagonista daquele jogo, eu acho que eu ia gostar. É, tem a Lightning também. A Lightning é o Cloud de Teta mesmo. É, é mais ou menos isso, pior que é mais ou menos isso. Pior que é. A personalidade dos dois é a mesma coisa. Sendo que o Cloud fica com o Teta no próprio Final Fantasy 7, né, então... Pior que é. Pior que é, né, não dá nem pra defender o cara. Pior que é, né, não dá nem pra defender o cara. Ah, não é? E ele... Pelo menos no Remake, né, porque eu vi algumas cenas cortadas do Remake, e aí é óbvio que eu ia cair com essa cena do crossdressing, assim, do barninho lá e tudo mais. E com a menina massagista lá, ele chega lá, né, ele... a menina faz uma massagem tão boa lá que não se aguenta não, né. Mano, o... Ê, Claudio. O que você ia jogar o Final Fantasy 7, tipo, assim, live? Então, a merda é o seguinte, eu até tentaria jogar o Remake. De verdade. RPG! Não, então, mas é isso que eu vou te falar, entendeu? É isso que eu vou te falar. O Remake daria pra mim jogar por quê? Porque ele é o único que foge um pouco da fórmula do RPG. Porque RPG por RPG, ele me brocha. Se não tiver... Se não... Se não tiver o Mario, velho, eu brocho. Sem brincadeira. Se tiver o... O Advent Children do... 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 Bom, porque eu nunca vi ninguém falando desse. Do sério. Do sério, ele... O que ele entreterapetou. Ele, ele... Ele é... Ele é totalmente diferente, mas assim, em relação à história e tal... E tal, Flávio, beleza? aside... É bem bizarro. É bem bizarro. Então, Danilo, é que nem... Eu vou falar a minha relação com o Dungeon of Cerberus. Tem jeito. O Dungeon of Cerberus foi o jogo que eu mais gostei do Playstation 2. Certo. Eu joguei bastante também. Do Playstation 2, meu jogo favorito é o Dungeon of Cerberus. Você podia customizar a arma, a jogabilidade eu acho bem legal. Só que assim, ele não tinha a jogabilidade do Final Fantasy. Então, as pessoas meteram um pau nele. Caraca, o Betis levando aí, ó. Porque não era Final Fantasy. Final Fantasy, não sei o que, era mais... Não é hack and slash, né? Mas é tipo, a jogabilidade... Vem os inimigos e você bate como se fosse um God of War, por exemplo. Sim. Mas é mais parecido com o MDK, mas ok. É, isso, isso, isso. Vou até comentar. Só que... O... O... Acho que é o 14... O 15. O 15 é básico... É parecido com isso. E as pessoas... Nossa, como o 15 é bom. Eu falei, mano... O Dungeon of Cerberus fez isso primeiro. E todo mundo meteu o pau quando ele fez isso. Mas não é porque, tipo, ele é a ovelha negra de uma série? Porque, tipo, se ele é do Vincent, ele se basta no Final Fantasy VII. Certo? Sim, aí o pessoal fica mais... Então, tipo, como é que você bate isso com o Final Fantasy VII? Não tem como, entendeu? Esse que é o problema. É assim... O Dungeon of Cerberus... Nabucco, sua vez. Nabucco, claro. É o jogo do PS2 que eu mais gosto. Tanto que eu gosto do Vincent por causa do Dungeon of Cerberus. Entendi. Eu prefiro mais o Vincent do que o Cerberus por causa do Dungeon of Cerberus. Entendi. É, então. Mas assim, é o que eu falei. Eu sei que Final Fantasy VII é um puta jogo. Isso eu sei. Né? Mas... Realmente a jogabilidade me afasta, entendeu? Tipo... É que nem o que acontece comigo... É, o Jairo tá virando Atari aí. Tá... O Eder até caiu. Ele é o Missinho. Do Pokémon. Mas então, é... Caralho, tá foda. Eu caí dessa porra, cacique. Vai Nabucco. Qual que é? Quem que você vai colocar? O Jairo tá com interferência. Ô... Borchise. Vamo de Donkey Kong, vamo? Vamo de Donkey Kong, vamo? Vamo de Donkey Kong, vamo? Mas você já pegou o ícone do Donkey Kong. Hã? Ah, eu já... Ah, eu já tenho, né? Você já pegou, é. Seria burrice. Sim... Não, porque se ele ganhar do DKI, pega o do Little Mac. Ele ia pegar o... Ah, tá. Boa, boa, boa. Então tudo bem. Então tudo bem. Mas só o do Little Mac você pega. Só que... Eu tô... É, deixa eu pintar. Pera... Não, o Joker não... O... Na verdade... Nenhum dos nossos ícones vão poder contar, vamos supor, se eu matar... O... Do Eder. Eu só... Ou... Ou a Mimim. Eu nunca pego o da Zelda. Eu vou pegar isso. 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 Só de personagem que você não tenha. Vets. A bruxinha aí, Vets. Vai de baioneta. Ah, você quer? Encontra a meia baia? É... 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 Mãe versus filho. Ah, tá. É o Joker. É o Joker. É o Joker não. É o Joker mesmo. Tentar roubar as... As joias da baioneta. Roubar pro meu bem. É triste, né? É desgraça. É. Ai, ai. Mas então... Não tem vergonha não. Não tem vergonha não. Ladrãozinho de minha tigela. Não tem vergonha não, mano. Rouba em casa pra depois vender pra comprar crack. Esses cabelo encerbado dele não me engana não. Pô, mas... Mas comentando sobre o negócio do Final Fantasy 17... Outro motivo. Ele é o único jogo... É um dos Final Fantasy que tem três spin-off. Acho que três ou dois spin-off e um filme. Sim. Tem spin-off pra caralho. Sim. Então, mas ó, por exemplo. É o que eu falei, tá vendo? Tipo, infelizmente, jogabilidade me tira do jogo. Então, por exemplo, é igual Fire Emblem. Fire Emblem Three Houses, eu vi o jogo, joguei um pouquinho. Eu falei, pô, o jogo é bom. Mas, mano, tem alguma coisa nele. Boa Fire Emblem. Tem alguma coisa no jogo, na jogabilidade, que eu não gosto. Eu acho maçante, eu acho chato, eu acho repetitivo. E aí me afasta. E é o que me acontece com RPG tradicional. Porque o negócio de andou, viu o inimigo, sabe? Tipo, do nada. Você nem pode fugir do caboclo. Então, assim, são coisas que me irritam um pouco. Então, assim, o remake eu jogaria. O remake eu jogaria porque eu sei que ele é mais action, RPG. É, tecnicamente ele ainda tem aquelas coisas de estratégia, mas... Não, sim, mas ele é mais action. Eu jogaria, só que é exclusivo do play, né? Aí... Então... É. O jogo de Assassin, eles é action. Eles reclamaram com o que aconteceu. Mas é isso que eu tô falando, Jair. É tipo... Vamos lá. É tipo assim... Por que que todo mundo fala muito bem do Ocarina e fala um pouco do Majora's Mask? É por causa disso. Porque o Ocarina veio primeiro, fez o hype em cima lá do universo do Zelda daquele período, né? E aí o Majora, ele é tipo um spin-off daquele mesmo período. E ele não é tão bom porque já fez... Já teve o Ocarina que fez isso, entendeu? O Ocarina já foi o jogo que marcou aquele período. Então, por isso que é o que acontece com qualquer spin-off do Final Fantasy VII. O Final Fantasy VII já fez isso. E aí todos os outros são os filhinhos. Nunca vai ser igual ao pai, entendeu? Mano... O Crise Score foi muito bom. O Crise Score foi muito bom. É. Eu queria jogar esse aí. Que é o do Zac. Foi o primeiro jogo de PSP que eu vi. Sim. Mas é o que eu falo. Nunca vai bater o 7. Não tem jeito. A gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. E tá tudo certo, né? Ai... Tanto que até... Eu acho que até um pouco em Zelda aconteceu isso um pouquinho, né? Tipo... Por exemplo. A gente teve o Toon Link. Que foi lá no Indie Waker. Nasceu no Indie Waker. Criou aquele universo de desenho. O Velha Negra. E tudo mais. É, exatamente. Até tem gente que não gostou e tudo mais. Mas depois teve toda uma série em cima desse Link desenho. Teve o Phantom Hourglass. O Spirit Track. E eles mantém a fama e o peso do Indie Waker. Porque o Indie Waker é tipo o título desse universo. Do Link desenho. Então eu creio nisso. Eu creio que depois que você fez um primeiro. Todos os outros vão ser os derivados. Então o Breath of the Wild 1 não vai esperar o ano. Provavelmente não. Em barulho não. Ele pode ser um jogo excelente. Mas ele não vai ter o barulho que o Breath of the Wild 1 fez. Exato. Entendeu? Isso é a sina do... É a sina do... Tipo... Não digo spin-off. Mas do... Usar o mesmo universo. Várias vezes. Essa é a sina que fica marcada. Fica martelada. Que tipo... Ah, isso daqui foi direito. E já era. Entendeu? É, acho que é a mesma coisa. Mas e o caso do Age of Calamity? Melhor, mas que... O Age of Calamity aí mesmo foi ao contrário. Porque tipo... Muita gente ficou do... É, eu tô te ouvindo hein Rod. É que todo mundo cortou em cima. Mas eu tô te ouvindo. Eu acho que é tipo o GTA. Tipo o GTA que cada jogo que sai tá melhor. Só que o que marcou mesmo a época foi o primeiro 3D que saiu. Isso. Isso, exatamente. Mais ou menos. Foi o 3, não é? Mais ou menos. Porque o 3, ele... Ele é bom, mas o... Tem o 3 e o San Andreas. Então, eu tenho o 3, mas o San Andreas foi o mais matante. Mas o... O San Andreas não é tipo uma evolução do 3? É que foi assim. Primeiro saiu o 3. Aí os caras melhoraram. Fazendo o Vice City. Depois eles fizeram o San Andreas, que é tipo o melhor de todos dessa época. Então, então assim, não é que ele é spin-off. Ele é uma evolução da série. Evolução da série é diferente. Então, por exemplo, é que nem o que acontece com alguns jogos de lusas, por exemplo. Às vezes você tem, sei lá, o Guilty Gear. O Guilty Gear não é que tipo... Por mais que o Guilty Gear é foda, porque ele usa a tecnologia de visual dele que é foda. Mas o... Mas assim, se a gente pegar o Exard e agora vai vir o Strive, eles não tão brigando no mesmo nicho. Eles são evoluções da mesma fórmula. É diferente. Agora se pegar o Inazuma, não sei se você já viu. Inazuma não. Mano, é um Guilty Gear, com jogabilidade Guilty Gear. Só que tipo... Com uma coisinha ativa. É do GBA, não? Não. Tem até no Steam. Cara, imagina um Guilty Gear 4 player. Só que com jogabilidade... Ah, eu joguei. Eu joguei em máquina esse negócio. E ainda tem aquela questão de ter mecânica de Mortal Kombat e me falou de Sub-Zero. Isso. Eu joguei. É horrível. É muito ruim. Muito ruim. É ruim? É ruim. É ruim porque é um Guilty Gear de 4 player. Não faz sentido nenhum. Essa bola da baioneta maravilhosa. É. 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 Sou eu agora, né? É. Sim. Tá, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Não quero me arriscar muito. Qual que você falou desse Guilty Gear? É o Inazuma. Inazuma. É. Guilty Gear Izuma. Inazuma que eu conheço. É Inazuma Eleven. Não, é Izuca. É Izuca, na verdade. Izuca, é isso. Guilty Gear Izuka? Izuca. Izuca. Nabuco, bota o seu Sonic aí. É o Maruco da Sonic? Aham. Eu vou pegar... Nas Olimpíadas? Nas Olimpíadas. Vou botar cenário de Olimpíadas aqui. Olimpiadas. Você tem mesmo cenário de Olimpíadas? Não, é você que põe o cenário. Você que põe o cenário. Você quer que eu ponha a de Creepy Brain? É o cenário que eu fiz. Na verdade eu tenho uma outra aqui que eu acho que eu quero pôr. Tá, então beleza. Eu não sei se é boa, tá? Mas é do Sonic. É do Sonic. Exato. Eu tô ferrado. Eu vi um cenário bem lixoso. Cara, eu gosto da arte dela. Pena que não é mesmo a música do jogo. Porque se fosse aí seria melhor ainda. Oooooooooh. Oooooooh. Não, não é essa. Oooooooh. Oooooooh. É real. Ah, Estudiópolis, legal. Não, não é. Olha só. Ah, tá. Ah, do Sonic CD. Sonic CD. O cara me pega o jogo que eu mais detesto do Sonic CD. Pô, mas tem uma das melhores fases de música. Sim, sim. Essa fase eu perdoo. Mas eu realmente não gosto do Sonic CD. Eu acho que tem alguma coisa errada naquele jogo. Sou tipo o Snake naquele jogo. Esse Hedgehog rubs me the wrong way. Mas você sabe porque o Snake não gosta do Sonic, né? Pior que não. Até hoje eu nem entendi essa piada. É porque o dublador japonês do Snake é o dublador do Eggman. Ah, legal, pô. Aí eles colocaram a referência. Entendi. Pô, fantástico. Não sabia não. O legal é que eu vi isso no canal mais aleatório possível. Vi isso aí no... Não sei se você conhece lá o cara que agora fugiu. É um cara que fez até um campeonato de Ultimate Marvel vs Capcom 3 recentemente. Hum, não conheço. É... É o caramba, mano. Estão colocando bate, bate, bate na porta do céu. Acho que nem sai. Bate, bate, bate na porta do céu é foda. Mas então, é o Maximilian Dude. Ah, o Maximilian Dude, pô. Foi esse. Foi ele que falou no vídeo dele que ele rankeou todos os negócios. Entendi. O que eu ia falar é... É, mas é nesse canal aleatório que, por exemplo, eu vi aquele negócio do Jor Higashi e do Link. Que é o mesmo ator. Foi no canal aleatório. Não. Tem um canal que luta e mexe que não... Sim. Ah, mentira que não pegou, hein? Rapaz. É, eu achei que tinha feito merda. E fiz, no caso, né? É, e não pegou. Ei, Sakurai. Mexe no Mario, caramba. Sai pet, entra pet. Aí vai lá e nerfa o Mario no próximo. É, bota a moda do Sephiroth no Mario. Eu prefiro. É, tá na roupa já. Já ficou na roupa. É, então. Furou meu bagulho. Nossa. Meu overall. Ainda bem que o Mario World sem... Não. O mais engraçado é que quando o Sephiroth está lutando contra o Claudio, só dá pra ver o Mario voando. É. Eu falo. O Sakurai ama o... Ai, carai. Sakurai ama o... Nossa. Ainda bem que não pegou, porque eu ia soltar a molinha ainda. Carai. Crone. Será que eu vou ganhar desse Mario mesmo? Eu sei que eu só perdi pra ele também. É tipo o Mega Man do DMT. É o Sonic CD. É o Sonic CD. É o Sonic CD. O Sonic CD. Usou a minha mira. Ele pegou todas as Tire Stones e fez o futuro perfeito. Gente, tô voltando agora também. Calma lá. É, eu tenho... Não tô, não tô aquecido. Eu quero enfrentar depois do Mario pro pau. Você ganhou três seguidas, cara. Mas não tô aquecido. É, não. Aquecido você dá já. Não tá que nem antes, né? Sim, eu tô... Tô respeitando meus braços. Mano, aqui ele se mexe ali era pra ter peito. Isso aqui é pra pegar. Tô tentando pegar o bagulho. Por que eu odeio pro Smash ali? Não sei. Ô, carai. Mano. Eu odeio quando o Smash, tipo, o cara dá uma recuadinha antes. Nossa, aqui ó. O Cloud é campeão nisso daí. Cada espada dele, ele mexe a perna. Aí não pega. É uma raiva, velho. Tem que falar em voltar. Tá? Ué, o seu Smash, você se joga pra trás. É, mas é pouquinho, né, pô. Se eu falar em voltar, Jairo? Eu dou um espaço pra trás pra poder dar um espaço pra gente brigar, né? É, você falou, né, que você aprendeu cinco táticas. Não, não aprende cinco táticas. Eu vou treinar um novo poder. É. Eu troquei a configuração do controle. E aí a gente vai ter que aprender novos... Ele trocou a configuração do controle, né, cara? Novos poderes pra derrubar o Jairo. É. Nossa. Ela faz a ajuda do Jairo. Mas a partir do momento que me habituar, eu vou conseguir fazer o nosso controle, vai lá. Você, você virou um desses. Que troca o controle agora. Esse botão pula, esse daqui faz não sei o que, esse daqui não tá... Ah, como assim pegou, velho? Mano, tá roubado demais essa luta. Bela... Bela hitbox aí. Esse Smash pra cima. Esse Smash pra cima. É. E trocar o Smash no... 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 Dependendo da... Da... Da porcentagem, o tilt dele é o suficiente. Sai tilt, principalmente. É. Peraí, eu sou atualizado. Agora... No... 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 Desenhar aquele Sonic. Mano, ele vem um esperado do caos aí, cabelo. Já desenhei, já. E esse aqui é ligeiro, mano. Ah, lá vem. Que ligeirão. Tá. É... Quem que é o melhor Sonic? Melhor Sonic esse. Melhor Sonic esse. Melhor Sonic. Melhor Sonic. Merhoide! Oi. Merhoide! Escolha seu adversário. Merhoide, quem te machucou? Merhoide, Merhoide. Merhoide, Merhoide. Merhoide... Merhoide. Merhoide. É, vou tentar a baioneta. Caralho, porra, todo mundo quer bater na minha baioneta, porra. Isso é um mau sinal, hein. É um sinal que ela não tá botando respeito. Já roubaram. Já roubaram uma vez, vai querer roubar de novo? Eu não posso nem falar nada. Vou querer respeitar o mundo. Barra botão. Barra botão. Para quem que você vai? Então, é isso que eu vou pensar aqui. Mas, por exemplo, se eu enfrentar ele... Não pode repetir, pelo que eu saiba. É, você não pode atacar com o mesmo. Você não pode atacar com o mesmo. A gente pode atacar com a Zelda. Não, mas eu não tenho nenhum ainda pra repetir. Eu não ganhei nenhum. Não, você atacou. O personagem eu tô falando. É, você não pode atacar duas vezes com o mesmo. É só isso. Por exemplo, eu ataquei com o seu. Ah, mesmo você não ter ganhado? Mesmo você ter ganhado. Exato. Porque você ataca com o Iron Rod. Eu, quando eu te enfrentei, não podia usar o Bunge. Mas eu perdi. Eu não tinha entendido assim, mas... Não tem problema. Vai concluir com quem? Com quem? Bom, esse é o Iron Rod que todos amamos. É. E aí? Que? Qual que você vai, mano? Qual que você vai? O que importa é o Eder. Ah, mas é isso que eu tô falando, mano. Só vai, caralho. Deixa engraçado. Até desconectei o controle aqui, tá ligado? Que tipo, dá mó hiato assim, entre uma luta e outra. Aí chega na hora e ninguém decidiu ainda quem que vai, tá ligado? Ninguém. Eita, me virou. Quem que tá soprando no microfone? É o judaário. Vai lá, fui lá. Já eu. Ó, vou te dar um cartão amarelo, hein. Já vou te dar um Mario feio. Olhando feio aqui, ó. Pronto. Mario olhando feio. Ó, do que foda isso. Você viu a modificação com o seu sticker? A outra. Eu vi aqui, tá? Não vi a outra. O que que você fez na outra? Manda aí. Ó, Flávio. Boa noite, Flávio. É, ele passou aqui, ó. Pô, é eu achatado. Isso foi quando você pintou o DNP. Até onde eu sei, boa noite, Flávio. Há muito tempo, acho que já foi embora. Foi, foi um tempinho já. Foi um tempinho. Acho que foi antes da minha partida. Pena que o... Pena que faz tempo... Como eu não fiz mais Open Arena, faz tempo que eu não falo com o Flávio, né. Mas era uma pena, porque se eu tivesse, tipo... Se eu tivesse jogado essa semana, tivesse trocado ideia com ele, eu tinha botado ele aqui também. Tinha botado pra ele catar cinco personagens e ele tava aí no meio. Sim. Uma piana. Mas é também o que eu falei. Eu tô... É... Eu tô meio ausente de tudo. Eu não tô respondendo... Nem meus clientes tô respondendo. Eu cheguei pra eles e falei assim, ó. Seguinte. O tempo que eu tô no PC, eu tô desenhando. E o pouco tempo de descanso que eu tenho, eu tô aqui. Entendeu? E... Porque eu quero terminar... Eu quero terminar um bagulho pra entrar de férias. Porque... Já me deu uma tendinite, o desenho que eu tô fazendo. E eu preciso, tipo, terminar isso daqui e repensar minha vida. Porque... O que... Não, é sério. Esse ano foi desgastante demais, velho. Porque, tipo, eu entrei num ritmo que eu percebi que se eu continuar... Beleza. Eu ganho dinheiro pra caralho? Eu ganho. Mas eu vou morrer em algum momento. Tipo, do nada eu vou cair duro, tá ligado? É aquela coisa. O que adianta ganhar dinheiro? Você voltou... Você voltou aquilo lá que você tava fazendo naquela vez. É, então. Mas é isso que eu falo. Tipo, esse ano... É estilo aquele esquema de antes, Danilo? Não. Não chegou a me dar o problema. Porque eu tenho medicação. É. Não foi nada. Eu tenho medicação. Sim. Mas o ritmo. Então, mas o ritmo tava. Mas é isso que eu tô falando. Foi... Foi necessário. Tipo, entre aspas. Porque é aquela coisa. Eu tinha... Eu tinha opção, entendeu? Ou eu trabalhava menos. E o pessoal aqui de casa ia ter que começar a fazer sacrifício. Tipo, ah, não pode comprar tal coisa. Vai ter que segurar as pontas. Vai ter que escolher algumas coisas a menos. Tipo, ou... Fazia isso. Ou eu trabalhava que nem um retardado pra, tipo, ninguém ter problema. Todo mundo poder ter o estilo de vida que já tá acostumado. Né? E eu... E eu decidi esse segundo. Né? Só que é o que eu falei. Esse foi um ano de pandemia. A Dani perdeu o emprego. Aquela feita toda. Eu já falei. Blá, 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 blá. Então, beleza. É um caso especial. Pra ano que vem, eu não quero isso de novo. Né? Eu vou... Eu vou chegar... Eu sei que a situação não tá boa. Né? A gente tem esse negócio da vacina que... É... Parece... Parece coisa de menino, né? Tipo, é... Tem gente brigando com governador e blá, 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 blá. Tá meio ridículo daí. É... A gente tem esse negócio. Aí agora a gente tem gente que tá tendo o caso de novo. Gente que já foi infectada com corona e aí já tá tendo mutação. Então, tem gente que tá pegando de novo. Então assim, tem muita água pra rolar ainda. É... Então, pode ser que 2021 seja tão merda quanto 2020. Mas ainda assim, eu vou falar com meus clientes. Eu vou falar, gente, eu quero mudar o fluxo de trabalho. Porque do jeito que está, não dá. Entendeu? Eu sinto que não é bom mais pra mim manter esse ritmo. Porque se eu ficar... É o que eu falei. É dinheiro pra caralho. Mas uma hora vai pagar minhas consultas tudo. Porque eu não tenho... É. Saúde, não tem nada. Entendeu? E eu não quero isso. Ei, Nimrod. Salvia. Boa. Não, pera aí. Esse daí merece. Olha o chat aqui, ó. Cadê? Ei. Esse mereceu. O meu tá reconectando... É o clássico Nimrod, né? É o clássico Nimrod. O meu tá reconectando ainda, então não faço ideia do que você mandou. Ele mandou aquele buzzer. O buzzerzinho. O buzzerzinho. Tá, então pera aí. O bowser levou uma lua da baioneta também. Sim. Se a gente começar a ver muita lua da baioneta, é bullying. A gente tá vendo todo mundo em cima dela. Cara, faz muito tempo que eu não jogo com essa filha da puta, velho. Então já deu, né? Daqui a pouco todo mundo com uma luazinha, tá ligado? E que o... 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 O emote do Nabu que saiu achatado. É, ele fez uma versão achatada minha. Tipo, tá vendo que tem... Sabe os pontos que você ganha no canal? Tudo. Tem como você modificar apenas um sticker. Você escolhe e consegue modificar. É, tanto que ele fez um sticker do meu com a mãozinha no queixo, assim. Ficou mais legal. Não. Não é, não é, não é. Só que eu pus o... Aí ó. É tipo, por eu não ser santo, eu não tenho todos, sabe? Mas esse emote é quando leva a pisada na cabeça do Ghenna. É então. Eu boto eu e o pessoal já zoa, velho. Excelente. Kabunis, só vez! Minha vez? Vamos ver se o pescoço do Mewtwo sarou? Caraca, ele vai em mim mesmo, pô! Beleza, beleza, vamo lá. Vai com o que, vai com o que? Talvez com o Incinero War. Não, com o Incinero War! Ô meu Deus, eu tô perdendo respeito aqui. Respeito? Esse negócio é o único contra isso. É, dá pra tá com 4 DMT falando isso, valeu DMT. Ah, deixa eu botar meu cenário. Mewtwo, tem o cenário oficial mesmo. Cara, tipo... Literalmente... A maioria tá com 2, a maioria não. Tem 2 com 2, 1 com 3... Só que ele é um safado, porque ele vem com isso no Era War, porque aí se eu ganhar não dá em nada. Pilandra. Gente, agora é Pokémon falando isso mesmo. É, na verdade se você ganhasse também você não ganha nada. Ué. Ué, então essa patada foi... É, só pra zoar, vambora. Ah não, mas ele vai ganhar o negócio do Incinero. Ah, é verdade o negócio do Incinero tá comigo. É verdade. Ah, pilantra. Pilantra. É, tá lagando um pouquinho isso. O lag também tá... Melhorou, melhorou, melhorou. Aproveitar, vamos... Ah, não. Piorou de novo. Piorou de novo. Ele fez perto dele já tem um, né? Porque o Pokémon tem outro e eu estou com o Incinero, tá ligado? Sim. E você tá com o Incinero, então ele não perde nada. É, então é o que eu falo, é estratégia. É uma estratégia. Só que tipo... O meu eu acho que o único que eu ia conseguir tirar é o Terry, só que nem... Ih, caralho, me ferrei. Eita, agora eu vi ele. Merda. Pera, que porcentagem tu tava? Suficiente pra morrer! Ô, lag desgraçado. Eu fui voltar pra borda, o lag... Wow! E eu ganhei pro lado. Mano, não. Você tomou aqui o Lariate. Você tava com 90, acho. Lariate. Mano, você deu de 11 pra 74. Com o Lariate. É ridículo. O Mirtu é um papelzão, velho. Ai, ai. Ih, caceta. Fu! Não vai morrer. Inclusive, eu vou sair que eu vou dormir. Não tô cansada. Beleza. Beleza. Não dá bala. Hoje estamos quase um treino de match-up só. Hoje estamos tranquilos. É, o match-up que eu pirei a treinar, eu não vou poder. Não tem Pikachu nesse negócio. Não tem Pikachu. Olha o Flávio aí, ó. Faltou o Flávio. É. Mas o outro eu treinei. O outro que eu tenho problema eu treinei. E falando isso, obrigado Danilo. Ah, tá. Estamos aí. Eu queria enfrentar Mario, porque eu sei lá, Mario é um inferno pra mim. Ah, eu tento ser um inferno pra todo mundo. Nada, eu sou um Mario mod de boas. Eu jogo limpo. Não, mas mesmo assim tu leva muito bem, cara. Tem coisa que eu poderia fazer que eu não faço por orgulho e ainda bem. Ai, bosta. Olha o pescocinho. Olha, o suporte segurou, ó. Segurou. Vamos ver. Mano, os jogadores de Incinero War... Não, o Mewtwo é papel, né? Jogadores de Incinero War devem ter um pacto com o lag. Do mesmo jeito que eu tenho um pacto com a casa, eles têm um pacto com o lag. Porque é impressionante eles acertarem esse bagulho com o lag. Não, mas aí tem que ser... Não, é só o Incinero War, o Sonic também, né, cara? É, então. Mas, pô, Incinero War dói mais. É, dói mais, mas é divertido, o Sonic é chato. Sai daqui, Power Gaze. Power Gaze. Ah, o buraco negro não funciona. Tô morto. Mano, você fica tentando fazer golpe psíquico quanto pro Pokémon que é Dark também, pô. É, o que eu sei fazer, merda. Cara, mas deu um up aí, né, sem Incinero War. Mano, deu. Meu tio. Mano, ele tem que ir no Bowser Keep Challenge de novo. Eu também acho que ele foi pego de calça curta, com as calças pegando fogo, e agora ele já tá mais preparado. Ele tem que completar o desafio que ele... O que ele desafio. O que você fechou? É que eu fechei. E o Sonic jantou, o Sonic jantou naquele lá. Ah, o Sonic jantou. O Sonic passeou ali, véi. É que nem o Danilo Disco, quando você fica teatro com alguma coisa, você joga melhor, parece. Fiquei teatro com o Sonic e joguei melhor. Mas não é. O Sonic. Hum, eu achei que ele ia usar outro golpe. Eu sei o que você pensou. O Sonic. Ai, foi. Nossa. Foi. Só dar o tempo de falar. Shit. Shit. Mano. Ah. Já sei o que eu vou fazer. Ai, merda. Eu tava pensando aqui como é que eu vou desenhar minha torre assim, tá ligado? Ahn. Ela vai ser parecível, eu acho que eu já decidi. É, a gente geralmente tenta usar algum jogo de que a gente goste de referência. Perfeito. É verdade. O meu foi o Mortal Kombat. Eu fiz minha torre baseada no Mortal Kombat. Eu vi aquela torre que tu fez. Eu vi aquela torre que tu fez. O meu foi o Mega Man. O meu foi o Mega Man. O meu foi o Mega Man. Ahn, ahn, ahn. Qual o Danilo viu a torre? Tem que tomar cuidado que se não fosse esse counter antecipado você tinha ganhado. Ahn, ahn, ahn. Ahn, ahn. Ahn, ahn. O pescocinho tá bem, ahn. Mas foi um buru agora. Foi um buru, rapaz. E não ganhou nada. E eu não ganhei bosta nenhuma. Não é só brincadeira. Ganhei um pescoço torto. Só isso. A ideia que eu tava tentando pra fazer o design da torre... Mortal Kombat, tá aí? Acho que é meio óbvio. Parece Kingdom Hearts, né? Tô aqui, tô aqui. Kingdom Hearts, lindo. Então manda bala. Manda bala. Vai colocar... Vai colocar o... Os tronos da organização? Não, tem outra coisa. A ideia é boa, mas o PC... Ele vai botar o... Tá ligado o... Team of Memories? O PC nos andares do Team of Memories. Que aí faz perfeitamente, tá ligado? Pô, legal, legal. Nem conheço, mas... A minha torre é a mais obra de todas, né? Melhor mesmo. Melhor mesmo. Melhor mesmo, cara. Seguinte... Morcaise, decidiu já? Vocês tá conosco ainda? Não, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá, beleza. Cara, eu vou jogar contra o Joker do Nabuco. É porque eu tava vendo que ia ser o Joker. Eu lembro. Vai lá, Nabuco. Tá requisitado, hein? Tá requisitado. Deixa eu colocar a minha mente isso aqui. Eu já sei quem é o meu próximo alvo já. Aqui eu vou até ficar... Já decidi. Só pra correr a música. É, o meu já tá decidido também. Depende do seu movimento eu faço o meu. Que vai que você ataca o mesmo, tá ligado? Eu tenho que ver o meu, tá? Eu tenho que ver... Acho que não. Acho que não? Beleza. Acho que não. Eu acho que depois dessa eu já vou indo porque dá pra ver que tipo, já é a segunda partida seguida que eu tô com o lag do caramba. É, tipo assim, essa daí... Dá metade pra frente. O que que você vai fazer, Linho? Vou lá dispensar a banda, então me pula por enquanto. Tem tempo ainda. 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 Mas então, essa luta, o começo foi meio triste, que eu até morri naquela hora do teleporte ali. Mas depois deu uma estabilizada boa. Depois até... É tipo assim, tá lagando, mas é jogável, saca? Mas... Sim, de fato a gente tem que... Esse banjo aí é shiny? É shiny. É people shiny isso daí. Mano, meu wi-fi tá um bicho. Ai, caralho. Mas o... Mas é aquela coisa, depois no domingo o Danilo te passa os negócios do natear. Aí vai ficar melhor. E é bom saber que esse negócio da arena funciona, velho. Tipo, o pessoal fora não interfere. Então, quer dizer, o nosso Open SGP vai funcionar. Vai. Eu sei que teve um cara de fora já que pediu pra ir participar. Do que eu divulguei lá no competitivo, né? Vamos ver quem que vai. É, já sei que em primeiro lugar não vai servir. Ah, não sei, mano. Não sei. Vai ter gente nova, sempre que entra alguém novo me dá um assílio. Não, mas uma coisa que eu acho legal é que assim, é aquele negócio que eu tava falando, né? É... Eu fui muito... Eu falei isso pro Danilo, tá? Eu fui muito, muito esperto na hora que eu falei do prêmio, né? Porque tipo, beleza, eu vou fazer um puta painel da hora? Vou. Vou tentar fazer o melhor painel que eu puder fazer daquele personagem. Mas tem que ser com o personagem que o cara jogou. Então assim, se você gosta de um boneco, trate de ficar bom com ele até o campeonato. Porque se o cara quiser jogar de Game Watch, vai ganhar um desenho de Game Watch. Pera, você pegou meu budget pra isso? Seu desenho tá um lindo. É, então. Não, tanto que eu falei, eu zoei. Eu falei, se entrar um top player, por exemplo, chega assim e joga Game Watch. Aí ganhou, eu falo assim, ô, não precisa nem esperar. Ó, espera mais dois minutinhos aqui, tá pronto. Aí ó, pá. Fidelidade aí, né? O cara não precisa nem esperar pra terminar. Porque aqui, aqui nesse GP, graças ao bom Deus, a gente não tem esse problema. Todo mundo aqui joga com um personagem que gosta, tá ligado? Então tipo, não seria problema pra nenhum aqui ganhar. Agora, pra alguma galera que às vezes vem visitando, a gente vem com aquela mentalidade do, ah, eu gosto desse, mas ele não é bom pra campeonato, eu vou ter que jogar pro top tier? Mano, vai ganhar 200 top tier. As armas do cara. Sim. Não tem nada a ver com isso. Ah, não sei se eu falei. É, eu já fico feliz que eu vou pegar os 10zinhos dos punks, porque eu acho que eu vou acabar jogando... Não, tá aí eu já tenho aquele lá que você fez, tá ligado? É, mas é o que eu falei, por exemplo, o Vaivinrod. O Vaivinrod chega e ganha de TR. Ele pode pedir outra coisa, ele pode pedir o TR de sunga. O TR do SNK heroína, né? Não estamos jogando. É, o TR do SNK heroína, o TR com os peitão. Ora, quem somos nós pra jogar? É, com chibisco. Já era. Com chibisco. Tá louco. Com chibisco. Ah, muita gente gostaria. Muita gente gostaria. Muita gente gostaria. Deve ter um monte de arte, inclusive, do TR depois daquele jogo, né? Mano, com certeza. É, eu não vou procurar agora. O jogo... Qual? Do... Que ele é menina? Isso. É, o SNK heroína. Ah, isso aí tem até antes, mano. Já tinha antes, né? A SNK não fez nada. A SNK só se aproximou. É, aquele famoso parabéns pelo mínimo. É, o parabéns pelo mínimo. É, o parabéns pelo mínimo. A SNK é famosa, pô. A SNK só se apropriou da ideia. É, aquele famoso parabéns pelo mínimo. Sim. Ô, tristeza. Mas eles estão numa pilha, né? Tipo, eu tava vendo aquele jogo do King of Fighters de celular. Tá todo mundo virando mulher. Tá todo mundo. Tipo, o King virou. O Yashiro virou. O Yashiro virou. Mano, o Shoei por algum motivo foi bem estranho. O Shoei virou. 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 O Shang virou. O Shang virou. O Shang. O Shoei não dá. O Shoei não tem como. É. Mas o Shang, cara. O Shang virou malou ali. Então assim, os caras estão numa pilha, né? Parece que eles descobriram a América. Eles falaram, caralho, mano. Agora eu posso bater uma pro meu personagem masculino favorito. Não, mano. Isso é... Isso é regra 63, velho. Não, eu sei. Eu conheço a regra 63. Isso por causa do Dimitri. Por causa do Darkstalkers. Ele que começou com esse bang todo. Lá em 91, alguns quebrados. Eu sei que essa regra existe e tal. Mas tipo, é o que eu falei, entendeu? Tipo, uma coisa é isso existir na internet. Porque na internet existe tudo. Agora, o duro é quando isso começa a virar oficial. E tipo, o pessoal tá batendo nessa tecla forte, tá ligado? Os caras tão muito animados com isso. Eles tão gostando muito disso. Não, e o pior é outra coisa. O Bruce bateu com o personagem masculino favorito. Cheguei na hora errada. Não, então. Mas qual que é o lance? Que a gente tá falando dos personagens tipo o Terry do SNK Heroines, sabe? O personagem mulher que ganha no Shibis. Cara, bem se eu te falar que técnicamente o Terry não nasceu no SNK Heroines, mas sim no SVC, que é o SNK vs Capcom. Sim, qualquer jogo. É o Dimitri, né? Qualquer jogo. Ó, vamos lá. Qualquer jogo que o Dimitri passa, ele faz estrago. Não tem jeito. Tem Dimitri no jogo, você já sabe que vai sobrar calcinha. Então, tipo, beleza. Ele faz isso, tal, não sei o que. Mas de novo, entendeu? Uma coisa é tá lá, entendeu? Tipo, beleza, isso existe e tal. Como qualquer coisa na internet existe. Outra coisa é os caras tipo, mano, descobrimos a América, tá ligado? É o que eu falei. É mina de ouro. E é bem bizarrinho. É meio esquisito. Literalmente. O Gizzy virou também, né? O Gizzy. Cara, eu morri uma hora. O gato ele subiu em cima da minha perna, bateu no controle a primeira vez que eu morri, velho. Era a Morgana. Muito bom, Joker. Não, tudo bem. GG, foi bem, foi bem. Não, meu Banjo não é nada demais. Não foi nada demais. Mas, puta. É a Morgana ali. Mal casalidade do lado. Looking good, Joker. Não foi nada demais, se tu tivesse falado. Então, peraí. O... O que aconteceu, mano? Calma. O Banjo perdendo o Joker. Eu desafiei... É. O Banjo desafiou o Joker do Nabucco, isso. O Nabucco, então, agora não tá só com a lua, está com... Peraí, vai ter que desenhar de novo. É a lua e... O bagulho do Banjo. É. Caralho, o Banjo tá... Ô, o Joker tá negócio em atacar. O Joker tá interessante de atacar. Cara, o Joker foi o boneco mais assim que eu joguei, tá ligado? DMT, let's go. Vamos ver qual que vai ser essa tática. Ah, vai... Porque... Porque o Joker tá brilhando a ouro agora. Deixa eu ver... O Joker tá brilhando a ouro. Looking good, Joker, literalmente. Looking good, Joker. Looking good, Joker. Ai, ai. O foda é que pra mim ele não presta pra nada, esse Joker. Eu só vou pegar o dele. É, pra você não... É, sim. Pra mim ele não é nem um pouco interessante, tá ligado? Sim. Eu acho que o único interessante, assim, é tipo... É que eu faço ele dropar os bagulhos, tá ligado? É, sim. Sim. Vai distribuir pra galera. Distribuir pro... Pro seu bagulho. Mas ai cê pega... Cê rouba todos? Não. Vou roubar só o... Eu só roubaria o Joker. Ele zera. Ele zera o cara. Sim. Ele pode depenar o cara só pela maldade, entendeu? Só que ele descobriu. E ai todo mundo vai no bungee. Cadê? Que que foi? É, mesmo que ele tenha já a peça do bungee que ele não pegaria de novo. Eu ainda teria perdido a peça. É isso? Sim. Vamos supor. Se o Betis, numa suposição, te ataque e ganha de você. Ele não vai pegar a lua porque ele já tem. Ele não vai pegar a peça do bungee que ele já tem. Ele vai pegar só essa cartolinha. Só que esses itens que você tinha somem, entendeu? Não voltam pra ele. Ai. Por que... Você tá andando... Você tá andando no meio da rua, tá chovendo pra porra. Caiu no chão, levou pro esgoto. Isso. Mano. Só fala uma coisa. O Joker tava jogando Pokémon Go assim no meio da rua de noite com dois celulares. O que o cara tem? O cara tem tipo uma faca e uma pistola de brinquedo. É, pior que quem tem faca é o Aike, ó. O Aike, o Robin, os seus que tem faca. Toma cuidado. Faca? É, ó. Vocês disseram, faca? Vamo lá. Qual que é o plano? Vamo ver. O plano? Vamo lá, Nabuco. Vamo ver o que que vai acontecer. Puta merda. É isso? É isso mesmo. Caralho. Mete o Joker aí. Mete o Joker. Ó, cenário e mementos, hein. Momentos. Momentos. Eu não dei nada, só que literalmente fiquei segurando o branco e fiquei ali na estágia, porque vai me selecionar. Ele vai me selecionar e já sabia. É tipo... O Joker. O Joker. Ele vai... Vai. Agora vai virar putaria, mano. Agora vai virar putaria. Agora vai virar putaria. Agora vai ser montinho. É, então. Eu já contei pra vocês naquele torneio lá dos trio. Eu sabia exatamente a ordem que o DMT usa. Caraca. Isso é experiência de King of Fighter. É, então. Eu sou tão previsível. Pô. Vocês usam o mesmo contra o time da Triforce. Mesmo contra o pessoal lá do... Na reposcagem. É um player tradicional, pô. É porque depende. Quando você joga King of Fighter... O Sonic foi pro Mega Man e depois foi pro... Isso. Quando você joga King of Fighter... É porque... É porque era só o Mega Man que me segurava. O resto eu tinha que ficar tentando resolver alguma coisa, né? Ó, vamos lá, vamos lá. Quando você joga King of Fighter, só tem dois jeitos de você jogar King of Fighter e você escolher seu time. Ou você conhece os matchups e sabe quem que vai segurar quem. Ou você simplesmente pega o seu menos pior, o seu mais ou menos e o outro pra garantir a ficha. É isso. Sim. Só tem esses dois, gente. Jogar. Nesse caso eu observei bem pra saber o que que eu ia pegar. Certo que tipo, o DT é igual então não ia mudar muita coisa, né? Vocês falaram faca? Aí a faca chega. É basicamente um abridor de envelope. Isso. Tamanhinho. Mas isso aí dá uma cadeia. Ah, é. Cara, eu tô achando estranho. Ah, deixa quieto. Eu tô achando estranho, o Ike não tá usando o Nern. É, né? Aí tipo, na hora que eu falo. Mas essa aqui é a raiva. Tipo, eu entendo isso ser um golpe excelente do Ike. Mas tem uns pro player que joga de Ike que parece um ventilador, velho. Os caras só ficam pulando e rodando a espada. Aí eu falo, caraca, eu vou ficar aqui tomando uma brisa. Mano, a primeira vez que tem um Ike nesse jogo online foi exatamente isso. É, então. Foi muito fácil porque eu não sabia como lidar. E o Shulk... Tipo assim, o Ike é o ventilador tradicional, de hélice normal. O Shulk é o moderno, que tem 3 velocidades e tudo mais. É, é, é. Porque sem brincadeira, você vai jogar contra o Shulk também. Tem que tomar... Tá rodando, só que às vezes com speed, às vezes no... Voltei. Tá onde aí? Vamos aí. Ixi, tá no 1 ainda. Tá no 1, tem tempo. Inclusive, assim, eu não digo que esse é o último run, mas eu acho que ele é o penúltimo. Eu acho que vai dar tempo de fazer esse run e mais o último. Aí, zerou. Então, faça a sua melhor jogada agora. Porque o Danilo tá fazendo. O Danilo tá indo atrás do Joke, que tá acumulado aí. O Joke é... Fala aí, Biel. Beleza, mano? Ae, Biel. Tamo aí. Bem-vindo a SGP. Bem-vindo a SGP. Onde o campeão é você. Ah, é um bom logo, ó. Sem querer. Porque eu ficava usando aquele da Globo. Só que quando eu começar a ficar famoso, eles vão processar, entendeu? Então, eu tenho que pensar em outro. SGP, onde o campeão é você. Ó. Aí, tipo... Aí, tipo, o pessoal pergunta, né? Fala, mas por que esse logo? É porque a gente é ruim. Nossa. Os caras vêm lá pra gente. E o campeão é você. Tem que ser onde o campeão é você. Ou não. Onde o quê? Quê? Ou não. Onde o campeão é você. Ou não. É, no meu caso ficou bem pequenininho, tá ligado? É, sim. Letras miúdas, letras miúdas. Não, era muito agarrado. A gente pode fazer assim também, ó. Se vem aquele pessoal que começa a apelar só com os top tier e tudo mais, a gente pode usar o SGP. Onde o apelão é você. É, aí tem atenção na partida, pra ver como é que tá sendo. Sim. O Biel perguntou do Sephiroth. Cara, a gente fez uma live ontem, da Game Awards. Lá no nosso YouTube tem o vídeo do React, que era quando a gente viu na hora. Então você dá pra ter uma noção de como foi ao vivo, ao vivaz. Mas resumindo, ninguém esperava. É, não. Tipo, assim, o Danilo. O Danilo foi o primeiro que acertou. O Danilo acertou. Mas ele é um personagem que, tipo, geral, assim, achou legal. Tipo, não é um personagem que ficou aquela coisa, tipo, que nem o Steve, tá ligado? Porque o Steve foi tipo aquela besetacil, tá ligado? Tipo, você sabe que tá te fazendo bem, mas não é gostoso de tomar, entendeu? Aí, o Steve foi meio isso. Agora, o Sephiroth não. O Sephiroth, por mais que ele está com uma besetacil na mão, ele ficou legal. O pessoal gostou mais. É, é interessante. É um personagem interessante. E outra? Não seria o vilão do Final Fantasy que eu escolheria? Nunca. O filhinho da mamãe não seria o meu vilão favorito pra aparecer. Mas é o que eu tava falando. Porque é isso. Porque o Sephiroth é isso. Mamãe. 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 É, é só mamãe. É tipo yoga do Final Fantasy. O Sephiroth basicamente yoga do Final Fantasy, entendeu? É tudo que ele faz é pela mamãe. Entendi. No caso Genova. E quem é a nova ideia dele? Genova. Mano, faz todo sentido. Porque tipo, o cara fica pedindo pela mãe e ele tem insegurança. Um cara inseguro só pode ter uma espada daquele tamanho. O que é o design? Cara, o design dos japoneses, eles foram on point. É o mesmo design do... Pior que o design que fez, cara. É o Nomura. É o produtor do Snow Hearts. Ah, entendi. É tipo assim, o cara... O Nomura, ele tem tara por cintos e zíperes. Ah, mas isso é legal. Ele tem uma pasta. Ele tem uma pasta. Cintos e zíperes são legais. Ele tem uma pasta, tá ligado? Só com um monte de foto de cintos e de zíper no desktop. Ele abre e fica vendo aquelas imagens e fica batendo punheta pra aquilo lá. Não, cara. Eu ia fazer. Eu ia fazer. É tipo o mangaka de Yu-Gi-Oh. Também não é desconfiante, não. É tipo... O de Yu-Gi-Oh, cara. O Yu-Gi-Oh lá tem tristes, tá ligado? O pior é que eu ia fazer uma piada. Só que tipo... É maldosa. Eu não sei se eu posso. Mas ó... Seguinte, pessoal. Eu vou te banir aqui do chat se você for maldosa. Tipo, o mod seu vai te banir, tá ligado? Quem é japonês, me perdoa, tá? Me perdoa. Não é nada com vocês. Oh, meu Deus. Melhor não. Melhor não. O que que eu acho que aconteceu? O cara tava desenhando o Sepirote todo bonitinho. Fazendo lá os cabelos, as fivelas, os bagulho e tal. Faltava só a espada, né? Aí ele foi lá fazer e deu um terremoto. E tipo, foi lá e do outro lado do papel a espada. Aí o cara do lado olhou assim. Pô, gostei. Ficou maneiro. Meu, a única explicação, velho. Porque como é que você guarda uma espada daquela? Você não guarda. É tipo aquelas limusine que não vira a esquina. Tá sempre mostrando a espada, né? É então. Alguém que assistiu o Samurai X? Eu assisti parte. Eu, porra. Melhor anime que existe. A primeira parte. O normal. O anime mesmo. É porque talvez ele pudesse estar falando do filme, né? É o filme eu vi. O filme eu achei da hora. Ah! Ah! Ih! Jantou! Jantou! Cadê o gif do Joker jantando? Porque o Nabucco tá com fome, ó. Mais um jantando aí. Seu plano falhou, Danilo. Mano, ele é aquele boneco que eu não treino mais. Eu consigo fazer tudo. Você falhou e falhar. Mano, pera. Mas o Joker é basicamente tipo... Você apanha, apanha, apanha. E depois você começa a arrebentar qualquer pessoa. Seguim vai... Olha, eu quero jogar. Era a lua que ele tinha, né, gente? Era a lua, isso. Não, eu ganhei, cara. Eu ganhei. Quem jogou dois agora. Eu ganhei um ícone. 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 Deixa eu ver. Ah, é assim. Agora que voltou, eu posso voltar a usar o Banjo. É isso? Isso. Isso. Ah, tá. Entendi. Pronto. Oh, esse... Nabucos, eu acho que você vai ficar aí. Esse Joker, eu fiquei zoando... A estrela do Terry, o Eder. Que eu quero jogar. Eu gosto de ficar parado. Cortou! Ele quer jogar. Ele quer jogar. Ele até tá oferecendo o Terry. Eu tô pensando aonde eu vou. Mas tem outras coisas aqui, deixa eu ver. É, eu sei que esse Joker aí tá querendo ser atacado, velho. Impressionante. Se ganhar do Joker, pega esses três aí... Pega quatro. Mais o do Joker. Mais o do Joker. Pega quatro. Vou ter que arriscar, né? Aí, olha. Eu vou atacar o Joker. Você vai mesmo? Vou... Com o meu banho. Então vai. Ô Nabucos, fica... Mano, alguém vai te roubar, não tem jeito. É uma questão de tempo. Então, por que que eu perguntei? Por que que eu perguntei? Guarda o tempo do Eder pra eu pegar tudo de uma vez. Por que que eu perguntei? Porque se ele ganhar, ele não ganha nada... Sim. Tá ótimo. Não, a tática é boa. A tática é legítima. A tática é legítima. Aí ó. Ó o... Olha o... Não, o que aconteceu? Calma, calma, vota. Pera, foi você, que é você! Quem é você que tá aí se tá anão? O Aiki, o Aiki... O Aiki tá tipo perplexo, assim. Tipo, Fui roubado! Roubaram minha espada. Se o Eder ganhar Aí ele vai ficar com todos esses símbolos No Banjo, aí eu posso desafiar o 2 Não, eu só vou ficar com o 2 Eu vou ficar com o do Joe que ele vai É, o Banjo Na verdade o Banjo ele tá equalizando o rolê O Banjo é tipo a arma de fogo Por que você não vai ficar com todos Porque tem um que é seu já, né Do Banjo Dois, ele tem o negócio da Baio também, ele vai zerar Dois bagulho, então quer dizer, se o Banjo Ganhar, fuder o nosso esquema O Banjo ele tá fazendo justiça Mano, eu tô Eu quero que ele ganhe Eu quero que ele ganhe, é só você se jogar Tem 4 meses Mas não é fácil Eu quero, só que eu quero Jogar uma partida, eu quero dar uma partida justa Ai caralho, é só se jogar Eu não quero Eu não ligo pra Você, mas eu ligo Eu realmente eu ligo Grosso Grosso Não, mas ô, mano É foda, né Eu falei zoando Ai, o Joker vai roubar tudo Roubou mesmo, cara Caralho Ele e o Zepp Lee Entra aí, ó Eu não tinha percebido que eu tinha acabado Acabou as penas É, aí ele usou Ah Acabou É, acho que o Banjo Eu tenho que perder, cara O Banjo quando perdi as penas Podia montar um carro, né Puta ideia boa Cara, você tá ligado que o Pai da Smash dele podia ser o carro Não Ai, cara Eu concordo, não Eu acho que em vez de montar carro Quando ele foi pra Xbox Ele tinha que tentar montar um plano de carreira Porque o que ele fez lá não deu muito certo, não Sério que A granadinha ali me deu to frame Eita, galinhado Um pouquinho mais o Urubu É galinha contra o Urubu, né O bicho aí do jogo Urubu, não O Anselmo Anselmo? O nome dele? Anselmo O que era quem tá com o Zubu? Ah, morri Mano, o Mesh aí O botão Mesh tá em dia Tá em dia É que vocês não tão ligados Eu sou muito Eu gosto muito de Eu sou aquele cara que quebra o controle muito fácil, tá ligado Por causa de Mesh Então, Nabuco Próximos campeonatos presenciais da SGP Pode levar seu controle, viu Você não joga mais que o da SGP, não Justo Eu concordo Eu achei que você ia deixar aquele controle tijolo com ele Não, nem esses aguentam Quando o cara é bom de quebrar controle, velho Esses daí também não aguentam Eu sei por causa do Gink O Gink é um desses Ele quebrou todos os meus controles que ele jogou E era aqueles gigante Tipo, aqueles piratão feio mesmo, sabe Gigantão Ele quebrava Controle da Magic Cats É, tipo, os bagulho assim É que o Gink também é só osso, né Aí era só osso batendo lá no botão Gink, Gink, te amo Sei que você nunca vai ver isso daqui Mas, ó, te amo Aqui, ó, pra você É Mano, eu literalmente vou atacar ele e pego Eita! Ô, 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 ô bottle, facilita pra ele não, pô! O cara apanha a faquinha, cê vai com tudo! Sabe aquela lisa que ele matou com ele? Eu não achei que ele teria que... Olha a Viglio sair de novo! Eu não achei que ele teria a prioridade, o golpe É disjuinted. Eita, eu nunca iria usar aqui... É uma faca! Uma faca! E a Kazooie é uma espada, né? Não, a Kazooie é tu, é um pouquinho. Não, eu, literalmente, eu te aproveitei do Danilo que todo mundo deixou ele ganhar, mano. Que até... Puta, não, não, assim não, assim não! Ui, caraca! É, até eu fiquei com medo, na hora que assim, ah, igual não. Mano, parabéns, Banjo, você estragou o esquema de todo mundo. Sucesso! Sucesso! Caramba! Banjo, filho da puta! Nossa! Então, peraí, o Banjo, calma lá, o Banjo pega a espadinha do Ike, que ainda tá... Não, a espadinha do Ike, e a cartola do Joker só. Não, mas ele tá com a máscara, sabe? Você acha mesmo, né? Eu não tô nem perto do PC. Acho que ele vai descer a cartola do Sailor Moon, né? Só se for. Eu não tô nem perto da tablet, gente. Eu tô, tipo, jogando, eu estico o braço, pego a caneta, rabisco qualquer coisa e salvo. Só isso. Bom... Quem falou que tava querendo jogar? Bom, até a minha vez ainda pode rolar muita coisa. É, agora é o Nabuco, aí ó, aí ó, 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 ó. O Nimrod queria jogar, né? Então, oi? O Nimrod já voltou? Não, né? Voltou. Nimrod, você tá aí? Tá todo. Tá ouvindo falar até agora. Então, Nimrod... Escolha aí Nabuco. A gente vai colocar a mesma fase e o mesmo boneco. Pode vir de Terry, vai. Ô internet lixo! Você vai com o Joker de novo? Não, vou de Terry. Ah, tá. Terry, tá. Terry contra Terry, beleza. Mas você vai pegar o que nisso? Nada. É verdade. Só pela anzueira. Não, não, não. Que porra de cartola é essa, ô... Que estratégia é essa? Mano, eu falei. É, eu tô... eu enfrentei, tipo, o Professor Layton. Eu não enfrentei o Joker, tá ligado? Não, pode ir lá com o negócio que eu enulo com o Terry, né? Que eu não jogo de Terry. Todos os ciclos no jogo de Terry. Eu quero enfrentar o Terry do Nimrod. Então, faz a estratégia melhor quem que você tem... Ah, não, mas você vai pegar... A estrela não tem jeito, a estrela não tem jeito. Quem mandou jogar de Terry? Ah, se fodeu. Então, quer saber? Anenrod. Oi. Tu vai com... Seu Bowserzinho, vai. Bowserzinho. Vai tentar pegar a luva, tá? Justo, justo. Pior que... eu parei pra lembrar agora. Eu acho que ele tem que terry com o Bowser dele com o Terry. Ah, não pode terry com o Terry? Não sei. Ele pode, só que ele não ganha nada. Ele pode, mas não ganha nada. Agora, enfrentando o seu Bowser, ele vai... Ganhar o Mario. Ele pode ganhar o Mario e voltar a ter uma lua. É... Pra ter, eu preferia estar de ter. Já que eu já tô até vendo o movimento dos próximos. Mas tá vendo... Tá vendo como uma simples regra... Ó... Mas você viu como uma simples regra já mexe todos os matchups? Senão a gente vai ficar sempre nos mains? Não. Sabe qual é a pior parte? É... Eu nem pensei... Não esqueci de dar um coluço, porque ele fez tal bagulho dele mesmo. Ah, tá bem pronto? Eu, tipo... Eu tô aqui falando... Querendo jogar, tipo, na moral. Não tô nem pensando em ganhar. Caralho, você também usa essa... É a skin que o... Que o... O... Nimrod usa. As novas skins do Bowser na Twitch. As novas... Não, os novos... É... Os novos stock. Hahaha. Hahaha. O Nimrod... O Nimrod vai querer ganhar pra pegar a roupa de volta. É quatro, né. Um, dois, três, quatro. Agora sim. Quatro stock. Ah, eu quero. Hahaha. Ih, já perdeu. Eu quero ganhar, por qualquer motivo, mas... Acorda, Nimrod. Zero to death, Nimrod. Zero to death. Da última vez que Nabucco te deu zero to death, você ficou puto. E tá gravado isso daí, na última live. Eu até clipei depois. Eu vou pegar mais água. E foi zero to death mesmo. Eu clipei. Eu voltei na live depois. É por isso que eu falo, a gente tem que ter uma central de highlights. Tem muita coisa boa que acontece. É o que eu falei, Nabucco. Dá seus corre aí e edita os rolê, porque a gente precisa. Beleza. Principalmente que esse é meu último ano escolar. Aí ó, sucesso, mano. Aí quando começar a faculdade, que vai demorar, porque ainda tem aquela questão de... Covid. Não só Covid, mas tudo o resto, né? Sim. Basta o ovo! Nossa... É, o que que eles pedem? A merda é que o Terry é mais pesado que o Ridley. Não faz sentido nenhum. Não faz nenhum sentido. Ele deve tá com as cachaça no bolso. Samus é mais pesado que o Ridley. Sim. Ele deve tá com as cachaça no bolso, porque no desenho, outra vez que o Terry perde, ele já enche a cara. Cara, eu tenho vontade de assistir o anime, mas eu até hoje não assisti. Você não assistiu? Tem no YouTube, pô. Dubladão, mó da hora. Fúria Total, o nome do dublado. Mas eu não assisti. Que? É, Fúria Total. Mas não tem nenhum sentido. Não é Fúria Fatal que eu disse. Sim, mas aqui no Brasil virou Fúria Total. É muito bom. Mas sem brincadeira, eu amo aquele desenho, vale muito a pena assistir. Ele é bem fiel, assim. Tipo, tirando... Tem dois problemas só. No primeiro, no Fatah Fury 1, o Andy tem cabelo azul, que até hoje eu não entendi o porquê. E no 2, o Krauser não tem bigode. São os únicos dois defeitos do desenho. O resto... O resto é show. Os peitos da Maiba Langa... Tá tudo certo. Não. Pode tentar dar seu up de Aura Shield, mas ninguém gostou do Wolfgang. Bastol! Cadê o Jair agora? Eu vou fazer os papeis do Jair. Eu acho que o Terry podia ter controlado o Side B e matado o Bowser. Controlado a boca? Porque agora nem o Roger vai vir com tudo. E vai tirar esse toque quase zero? É, eu devia. Side B mandou lembrança. Eu devia ter controlado a boca. Olha isso! Olha isso! Vira! Vira homem! Vira, vira! Vinga! Vira, vira! É que é o... É o Tough Guy, né? Golpe com... Ih! Olha o Tough Guy aí, ó! Golpe com um pouco da... Tá mais pra... Tá mais pra Family Guy esse final aí. Ai, ai, ai... O jogo certo. Pronto, joguei com todos os moleques do meu negócio. Tô feliz. Tá, então peraí. Você roubou... Você não roubou nada, viu? Não, eu roubei o... Ah não, você roubou o cogumelo. Verdade, verdade, verdade. Calma lá. A Lu e o cogumelo. A Lu também, cara. E a Lu também, posso crer. Ai, Betis. Agora eu não tenho que vir de novo pra pegar a Lua. Peraí. Lua... Luma... Quem é o próximo? Eu, né? Posso... Próximo é sim. It's a mim, Mario. Tá, vamo lá. Eu já... Poxa, mudou? O que aconteceu? O quê? Não atualizou, peraí, gente. Mudou o quê? Na Lua, gente. O nosso gráfico sumiu. Pronto, voltou. É... Tá, ok. Hum... Deixa eu ver. Atenta... Não, atenta... O Banjo cagou todo o meu esquema. Eu posso... Mano, eu tinha de jogar comigo. Eu tinha de jogar umas oito, seis seguidas. Eu acho. Não, foi umas seis. Deixa eu ver. É, Banjo, você pediu, velho. Eu tinha um plano, mas você mudou todo o rolê. Vai com o quê? Vai com o quê? Eu vou com a Minfit. Back in Black. Eu já imaginei ir de Mario, mano. Pode botar o Banjo aí. Eu também. Eu tô sendo enfrentado? Tá. Tá. Mete o Banjo aí. Quem mandou roubar os bagulho tudo? Agora você vem comigo. Gente, eu só peguei de volta aquilo que era meu. Não quero saber. Eu ia atacar a Samus no Danilo, mas eu vi que não é negócio. Gente, agora que eu peguei pensando, ninguém tá ganhando. O quê que foi? Ninguém tá ganhando. Tá, tipo... Então, até o presente momento tem muitos empatados com três. É isso que eu quero tentar mudar agora. É isso que eu quero tentar mudar. É aquela coisa, viu? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Vai todo mundo perder. Perdemos. Perdemos. Agora vai mudar alguma coisa. Pode ser o Wiffed que vai perder ou pode ser o Banjo que vai ganhar. O primeiro que vai ganhar. O Mario mandou a mulher agora. Ou ela que mandou. Já foi o pai, a filha, agora é a esposa. É a família toda aqui. Wiffed. Você é o Minha ou o quê nessa família? Sou eu. Sou eu. Um cara que chegou lá na casa e falou assim, vou morar aqui com vocês. Vou poder usar o chefão, tá ligado? Filha do tio. Aí, ó. Apareceu o quê? O quê? Pica dura! Snow following! Aê! Entrou com tudo isso daí. É, mano. Gosto de gente assim, tá vendo? Tá. É a hora de agradecer, que legal. É a pica dura mais... Merda. Desconcentro aqui. Peraí, pronto. Gearback. Gearback. Hoje jogaram de Donkey Kong e não fizeram negócio do Primo. É verdade, né? É porque o Donkey Kong do Marcais é mais civilizado. É que o Primo é do... O Primo é do... É do Dany. Ah, esse é o Donkey Kong. Agora todos os Donkey Kong vão ser Primo. Não, mas eu defendo que cada um tem a sua personalidade. É, tem. Eu sou um cara que... Inclusive. Puta, ele tinha ainda. Achei que ele tava sem... Achei que ele tava sem já. Puta. Mano, é engraçado que as vezes eu vejo no ar... Já acabou ali, gente. Usar 5, tá ligado? Já acabou. Ah, agora acabou. É, eu... Nem chegou aqui, mas eu não vi no teu jogo que acabou. Sim. Tá muito atrasado, gente. Mais ou menos. Pode ser meia live também, deixa eu... What? Na... Merda. Porra. Nossa! Pra que isso? É pouco. Eu preciso de pontos. Tico segundos. Ó, o... Acabou de dar um intercept. Tem três pontos, precisa de mais. Claro. Eu falei que esse jogo aqui é pra ganhar. Não tô jogando aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, não. Mano, o primeiro que é bom pra ganhar. Tá certo. Mano, ô, Danego. Meu. Eu tava pensando, mano. Parece que o seu torneio que vai ter agora vai ter pra decidir quem é realmente o melhor, tá ligado? Por quê? Porque, tipo, torneio não tem como você saber quem é o melhor. Hum. Porque a bracket que decidiu quem vai ter o ataque aí. Sim, sim. Por isso que eu sou meio contra o esquema de bracket. É assim, dá pra saber quem vai ser o melhor, tá ligado? É, porque vai ser open, né? Tipo, quem ficar mais tempo na arena, de fato, segurou mais a bronca. É, eu acho que eu não vou chegar. Principalmente que eu sei que tem alguns lá que vai me meter porrada. Ah, mano, tem que ser confiante, velho. Tem que ser confiante. Manda ver. Eu sei que eu jogo bem, mas aqueles lá que eu já vi perdendo várias vezes. Tipo, o J.Hoo e o Flávio, tá ligado? Sim. Mas como assim? Vai ter que ficar na fila, assim, o turno inteiro? Vai. Vai ter fila. Cara, é aquela hora... Mas não é que nem cabe todo mundo na arena, não é? Então, mas aí quem perde sai por 10 minutos. Eita, filho. Aí... Vai sentir. Quem perde sai por 10. Porque tem que dar o tempo de entrar mais gente, né? E a ideia, o melhor disso, é como que é esse tema de ter os chars aí, ou o char é livre? O char é livre. O char é livre. O char é livre também. O char é livre. É... É, esse torneio vai ser foda porque, tipo, você fica na fila e você não sabe quem que você vai enfrentar, né? Sim. Mano, você vai ficar atrás de tudo jogando Smash. Isso já é um lado bom. Não, é o que eu falei. Depende da capacidade de cada um. Pode ter gente que vai falar assim, ah, joguei pouco. Mas aí é porque perdeu. Tipo... É. Entendeu? Tanto que assim, o top 8... O top 8 eu tô montando um esquema com o Danilo. Tô fazendo só a passagem de ponto da pontuação, né? Mas a gente tá colocando que se o cara ganhar um X número de lutas seguidas, ele já tá no top 8. Ele não precisa nem jogar o resto do dia. Ele já tá com os caras do grupo. O que vai influenciar mesmo ali nessa pontuação vai ser os counterpicks, né? Pois é. Porque, por exemplo, vamos supor que... Vou inventar. Vamos supor que com o Terry eu jogue bem contra todos os personagens. Mas aí justo na hora que eu chego na arena, tá o... O Gannon do Jairo, por exemplo. Aí é o meu counterpick. Aí eu não faço. Mas é aquela velha máxima, entendeu? Eu acho que isso é até bom pra treino de torneio. Porque, por exemplo, a gente vai jogar a copa de time. A gente não faz ideia quem que vai cair e como vai cair. A gente vai forçar uma outra aqui. Pessoal, mas na copa a gente já imagina, né? Os counterpicks do pessoal. Isso! Só imagina. E o problema é a sorte de quem vai dar na hora que era indo. Eu sei. Quem te machucou? Pera aí. Caralho! Então calma lá. Eu ganhei uma cartola. Uma cartola e uma espada, né? Uma espada. E uma coroa de ouro. Menchique! 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 Caralho! A coroa de ouro! Agora a espada! Menchique! 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 Olha o outfit aí, Menchique! Como tá logo! Pilhagem eu fiz agora, hein? Eu trouxe as quinquilhinhas pra casa. O Mario tá tipo assim, puta, toda vez que ela sai pra fazer compra é isso. Eu volto pra um monte de coisas. É, como é a última jogada, tem que arriscar, né, que não vai ganhar, vamos tentar o beat. É, eu tô de boas, eu consigo esticar mais um round se vocês quiserem, mas vai com vocês. Não vai mudar muito, eu tô na merda. Eu acho que se esticar mais um round vai até uma da manhã. Eu estou tranquilo hoje porque amanhã eu sei que não vou trabalhar, graças a Deus. Eu fiz as coisas que eu tinha que fazer semana. Opa, aí também tem uma coisa. Quem que você vai enfrentar, Nihot? Nada, porque se eu for pegar personagens que só tem... É o WeFitch. ...compo campeonato, eu tô com errado. Vai lá, Nihot, quem que você vai? O WeFitch, ele falou. É o WeFitch mesmo? Beleza. É, é a única opção, hein. Nossa, eu não tô ouvindo o Nihot. É a única opção. Oi? O Demeter não tá te ouvindo. Ué, eu não sei porque hoje o meu som parece que tá baixo. É, e pra mim tá ok. Pra mim tá ok. Pra mim tá ok. Aumenta no Discord, ô... É, vê se não tá mexido, hein. O meu tá só no... Tá no navegador, ele não deixa aumentar mais de 100%. Poxa, pior que agora fodeu, né? Agora eu devia ter ido com o Mario mesmo. Baixa o app já rapidinho, ó. Ó, que é mó... Que boa, Lepin. Eu tenho a impressão, Terry, que se você fosse uma menina, você ia ser uma vaca. Não, não tem problema. É, é, é. Ai, ai. Mano, pera que eu joguei aquele jogo, não acertei. Ele é horrível. Ele é nojento. É que eu falo nem pra punheta, ele serve. Cara, acho que nem é o que é 5 de 3x0. Nossa. É nem o que é 5 de 3x0. É nem o que é 5 de 3x0. Não, é o que eu tava com a gente na verdade. É o jogo mesmo. O jogo é ruim. Mano, eu tava em cal com um amigo, tipo, ele ficou, tá, mano, tá aceitável. Na hora que eu falei que o jogo tinha um comando, tipo, ah, você aperta o botão, você pede assim os effects, tipo, power wave, essas coisas. Mano, emboça esse jogo agora. É um nojo, cara. É um nojo aquele jogo. Na verdade. Na verdade, assim, tipo, não tem nada que salva. Tem um amigo meu que gosta, mas eu acho que é pelo motivo errado. Cara, eu, tipo, literalmente a única coisa que eu fico mais triste é que aquele jogo é canon na franquia. Pois é. É, o Terry tem, como falam no jogo, né, eu vi a introdução do Terry, ele tem hobbies estranhos. O pessoal fala, ah, então esses hobbies estranhos. Virar mulher nas meia-noites. Vem pro celular aqui, vamos ver se melhora. A SNK é tão assim que ela fez isso duas vezes, cara. Sim. Transformar um personagem de mulher. E a primeira vez foi bem assim. Não, agora tá fazendo a rodo. Agora virou, abriu a porta do inferno. Agora qualquer um. Não, mas você já sabe qual foi o primeiro da SNK, né? Eu não lembro. É a Mr. X que também fez a SNK. Não, então, mas é que tá. A Mr. X ainda era o Iori. Tinha saco, entendeu? Tipo, era o Iori disfarçado. É diferente. Crossdressing é uma coisa. O que rolou ali foi a transformação full, entendeu? Sim. Eles só chegaram e falaram, ah, mano, agora vai depois. Mas tá ligado que ele trocou um DLC depois, né? Sim. Sim. E aí ela tá realmente... Aí tá totalmente trocado. Entendeu? Então assim, a SNK só curtiu muito a ideia, achou muito legal. Eu acho que eles contrataram o Dmitry, porque o Dmitry tá sumido, né? O SNK se contratou o Dmitry e falou, ah, mano, você não tá fazendo nada mesmo? Tá sumido de tudo. Até Marvel vs Capcom nunca apareceu. É então. Foi a Borgen, tá ligado? Ah, mas Marvel vs Capcom um monte de gente não apareceu, né? Não, mas ele é o protagonista, tá ligado? É o único protagonista lá que não apareceu. Tanto que eu tô falando isso, mas o Zero também teve essa, né? O Zero do Mega Man? É, Mega Man X. Ele entrou no jogo, mas o X, cadê? Ele entrou depois, só. Ah, o X demorou anos pra aparecer. Sim. Aí, tipo... Agora eu retorno pra você. E, e, literalmente. Na época eu falei, mano, você tinha um Mega Man. Nossa! Olha o XP. Eu tô protegendo as coisas que eu roubei. As coisas que eu pilhei. Ele não vai pegar mais o Mercedes, hein? Se não fosse... Se eu não fizer direito, o Mario me mata. O Zelda é uma guerra muñetada, né? Nem se preocupa com o Seferotti. Se ele tá na sua torre, mano. Tem certeza que ele não vai deixar. É uma guerra muñetada. Ah, o Mario me mata. Ahhhhh. Terre. Pode. Olha, Terre. A saída é pra lá, ó. hoje não tá rolando, personagem rápido tá pior ainda. É, você tá um pouco previsível, deu pra sacar, né? É, eu só tô roxando, sem paciência, e não dá tempo, eu faço os comandos, mas não saio aqui. Aí ele vai lá, desafia a minha Wii Fit, mata e ganha tudo. GG. Eu não me garanto contra a sua Wii Fit. Eu devia atacar numa regra do Gabriel, hein? Sabe o que eu posso fazer, então? Já que não vai dar tempo de fazer um segundo round, eu faço uma torrezinha, de acordo com a posição aqui, eu faço uma torrezinha, tipo, aquele negócio de subir, sabe? Que aí pelo menos é rapidinho. Sim. Acho uma boa. Boa. Então vamos lá, Gaburi? Oi? Quem que você vai? Eu vou contra a baioneta do Betis, de novo. Mano, a baioneta já pode processar os caras falando, ah, é machismo. Tá uma foda. Não, mas pra ficar justo, pra não dizer que é machismo, vamos de Paulo Tena. Pronto, a Paulo Tena pode, a Paulo Tena pode. Pronto, vou, 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 tem que bater na mulher, velho. É lugar de fala, amor. A Paulo Tena é lugar de fala. Na namorada, na namorada da Ana Pan. Pô, gente, eu queria entender com o Joker, que é um boneco que é a última vez que eu joguei, acho que foi em Elite Smash há muito tempo atrás. Não é nem Elite Smash, foi no Quick Play há muito tempo atrás. Tá indo tão bem. Encosto. Chama-se encosto. Chama-se encosto. Ah, claro, isso é um medo que eu tenho. Às vezes eu... De encosto? Hum. Isso é um medo que eu tenho. Então não joguei de Joker. Porque do nada você está perdendo ali, wow, cheguei. É, mas tá ligado, mas o medo que eu tenho é, tipo, se tu for ver, cara... Vira main joker? Não, main joker eu já fui uma época, mas aí voltei pro Sonic. O bom senso bateu em mim. Tipo, pra ir, mano, o Sonic, por mais que eu adoro jogar de joker, todo Sonic é melhor. Viva o Sonic. É. O Sonic é bom pra caralho, eu gosto do Sonic. É que tem muita gente que joga com ele lame, aí fode o... A, como é que fala, a fama do boneco. Sim, tá ligado. Ih! Quê? Tá ligado. Falou, tem nós que transportou no meio da... Tipo, transportou e tinha uma pedra na testa, tá ligado, que bateu assim, ai, 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 tipo, descendo. Então, o medo que eu tenho é que, tipo, eu percebi isso, mas principalmente naquele torneio que foi com os times. Hum, sim, sim. Eu me senti carregado, tá ligado, pelo joker, né? Não, pela sorte. Pela sorte. Porque era o time Guardian Angels, tá ligado, que era dois bingos. Ah, sim, sim. Eu me senti carregado, porque, por exemplo, o M.A.S. Uou, gostei disso. Eu senti de um monte de time Fire Emblem, cara. Sim. O main dele é o M.A.S., tá ligado. Ah, é, sim, ele deu muito azar. Ele deu muito azar, né? Eu me senti, sei lá, eu ganhei por causa disso. Sim. Aquele que joga muito bem do Lucas, esqueci o nome. O Thomas, não é? O Thomas. Mano, o Thomas, eu vi lá, tipo, literalmente, o Lucas eu não ganhei nenhuma vez do Lucas dele. Mas, os outros dois dele eu ganhei, por exemplo. Sim. Ah, mas é aquela coisa, esse modo time foi pra isso mesmo. Tipo, você escolher um aí e se virar com os outros dois. Porque dificilmente alguém ia ter um time. Tipo, acho que... Quem que teve um time que jogava com os três? Alguém lembra de alguém que teve isso? Não. Porque eu acho que... Eu tinha dois, né? Tinha dois, Nabuco, tinha dois. E um Top Tier. Dois e um Top Tier. Eu tinha dois com o Robin e o Cron. A Lucina não fez nada. Sim. Até eu, se estivesse jogando, não ia ter nenhum time que era full três. É. O Pac-Man entrou na mochilinha, o Mega-Man e o Sonic carregaram. Sim. Mano, eu tinha um time que se eu pegasse eu ia saber jogar com os três. Qual? O Fight Generation. Ah, o Ryu, Ken e o Terry. Porque, tipo, o Terry só meia e o Ryu e o Ken eu sei jogar, tá ligado? Ai, pô, é um bom time. É que o Nihote pegou primeiro. Sim. É. É, eu... 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 Não, mas eu não consigo, não é pra mim. Tipo, quando eu ganhei o time do Mario, eu fiquei, tá, é razoável que eu jogo de Mario, só Mario, né? É, eu jogo de Mario, mas, tipo, o Mario foi o pior, o Luigi foi o Mediano e o Yoshi, que eu nunca joguei. Que prestou. É porque o Yoshi, ele é user friendly, é friendly. Eu sempre falo isso pra todo mundo, ninguém acredita em mim. O pessoal chega assim e fala, ah, se ele tem que começar a jogar Smash, joga com o Mario, joga com o Kirby. Eu falo, não, joga com o Yoshi. O Yoshi, você bate pra caralho e se movimenta bem pra caramba e não precisa apertar cima bem pra voltar. Porra. É true. É personagem mais user friendly que esse? Não é. Hoje em dia eu tô jogando mais com o Pesad. Uou! E se meu controle... Tô sentindo que tá bom pra fazer combo, fazer essas coisas aí. Toda hora sai coisa errada. É. Quando o controle não ajuda, é foda. É personagem pesado, eu tô brincando mais com o K.Ru, com o Scenero War. Ó, Bayonetta, só como você fala que a Palutena é a sua lover, você ganhou a flechinha assim, ó. Ah, não. Dá bem. A flechinha foi... Dá bem. Foi dedicado. Tanto cómic assim, tá ligado? Tá, é... Ok, é... Quem que é agora? Morkise, né? Morkise. Morkise. Essa é a Ultima Runs da torre que você... Então, isso. É a Ultima Runs da torre. Aí a gente vai pegar a pontuação e vai fazer aquele... Aquele escadinha final. Olha essa... Eu já vi tudo. Olha essa... 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 Olha essa aí. Eu já até anotei aqui porque eu já sei qual é a luta. Ah, não custa nada, né? Já que é a Ultima Run, por que não? Vamos lá de... Isso é que dá, velho. Isso é que dá. Se ele ganhar é tipo... Ele passa tudo? Sim. É, ele já... É. Ele tá com o lado do Will Mack, com mais um, ele fica com cinco. Ficou com seis. Ah, mas... É, peraí. Eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tô com sete. Ele fica com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, ele fica em segundo. O Gaburi precisa sair da arena só. Não, porque você vai perder. Você vai para o segundo. Aliás, você vai para... Você vai para três. É, você vai ficar empatado com o Nabuco. É. Eu vou fazer o possível para que não. Aí, lá vem o Terry. Caralho, esses Terry, mano. Esse Terry. Esse Terry com todo mundo usando a mesma skin nessa porra. Ah, puta merda, viu? Ainda bem que eu fiz o desenho dele com esse chapéu, porque aí todo mundo pode pegar o desenho. Todo mundo joga com esse. Todo mundo usa o Vogueira Daniel Ogiel. Ninguém de fureza. O Vogueira é fatal sobre ele. É, fure é total, pô. Cara, se eu fosse... Eu usaria... Se eu jogasse de Terry, eu ia usar o Terry azul. É, igual o Daniel. O Daniel joga com o seu impossível. Ele joga com o Terry azul. Ou... É que o Terry não tem nenhuma rucha honrosa. Então, eu não... Tipo, eu não sei qual que feria. O Terry sujo. O Terry preto, só que sujo. Porque tem dois Terry pretos. Tem um normal e tem um sujo. O meu é sujo. O do anime, né? Tem um negocinho, um boné do anime aqui. O do metal ali. Aí, vira a cara. Vinga! Mas isso aí é baioneta. Que fala pinga. É. Pra mim, o Terry fala pinga também. Vai falar bicha. O Danilo tem uns main que, tipo... Tem um C que pode fazer só coisa bonita. Mario tem uns combo muito bonito e... Me fit. Mano, a bola dela é tão... É, a bola de volei dela é tão... É tão indecente. É tão indecente. Pelo menos ele não fica camperando... Ai, bosta. Tá na hora, né? Shit. Esqueci dos anos sem graça. Mario OK? Ah, Mario OK. Toma um Mario OK. Wiffith, você tá bem? Quem te machucou? Ah, eu não tô bem. Ele emenda especial pra caralho, Mercado. Ele sabe emendar especial. Eu tô fundido. Sai tilt e você roubou, tá ligado? Tilt e Powergazer. O... É, F, tilt e Powergazer funciona. Terry, a única pessoa que você não gostaria que te perguntasse se você tá bem. Sim. O cara pergunta se você tá bem e te dá um socão na cara, velho. É, agora não tá. Devia ser a melhor continuação, né? Você está bem? Agora não tá. O Terry é o único boneco que roubou, tipo... Ah, mentira. O que foi esse chute fantasma que eu tomei? Ah, mano... Bem-vindo a jogar contra o Terry. Pô... Aí eu... Frame zero. Frame zero. Ah, frame zero lá no cara. O personagem mais honesto do Smash. Vixi. Olha o seu frame zero aí. Caralho. A gente, eu já vou... Eu já vou indo, tá? Falou pra vocês. Ah, beleza. Toma mais já. Beleza. Toma mais uma. Vai, mas não fica pro café. É, senta aí. Não, eu tenho trabalho amanhã. Ah, é verdade. Tem que ensinar esses dois aqui, ó. No arrope do time. Ah, mano, eu tô vingando o meu rolê aqui. O cara vem aqui muito especial e vem com outra coisa. Mas valeu, Gaburi. Valeu por jogar com a gente. Espero que você esteja... Valeu. Nois. ...umando, treinando e... Tamo aí. Nas férias eu jogo até mais tranquilo. Mano, eu tô comentando. É só eu que percebi que, tipo, o Terry, o Buster Wolf do Terry, é, tipo, pega quase 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 todo mundo de Smash. Oh, Morcaise, Morcaise. Morcaise, você joga muito bem, mas aqui, ó, é matuto, matuto. Eu sou a rainha da estratégia. Foi o Kikong que não ganhou. Não ganhei nada, né? Porque eu já tinha estrela. O cara ainda vem aqui, gospe na minha casa, fala mal da minha comida e não me dá estrela. Bom, e resolvo... Não, é real. Beleza. Então, ó, pela posição, certo? Nós ficamos em primeiro lugar eu. Em segundo, o Nabuco? Nabuco. Nabuco. Em terceiro, empatado, o DMT e o Betis. Em quarto, empatado, Morcaise e Gaburi, que o Gaburi saiu. E Nimrod em último, amargando a última posição. Então é o seguinte. Nimrod, você não queria jogar? Agora é a hora. Nimrod contra Morcaise. E que mais aí, entre eu e o DMT, quem vai primeiro? Vocês podem tirar no Paroímo. Eles assim, né? Não, mas eu não sei. Se vocês quiserem, vocês podem lutar antes, entendeu? Vocês lutam de vocês e aí depende da posição. Quer definir antes? Pode ser. Pode ser. Vai lá. DMT e Betis. Não há dúvida em relação à torre. Coloca um estoque só. Um estoque só. Um estoque só? Vocês preferem? Não, é só vocês entrarem e se matarem, pelo amor deus. Onde eles forem, né? Me facilitem. O que você ia perguntar, Morcaise? Se é qualquer personagem, vai até onde for. Isso, eu tô pensando em deixar qualquer, porque na real é o desafio. Coloquei randle. Ganhar, então se quiser ir de main, vai de main. Beleza. Sua, sua, vão. Tá tudo randle aqui. É, os cenários randles são os da SGP, então não tem muito segredo não. Um ou dois estoques, então é o melhor? Dois. Dois estoques, dois estoques. Um é... Será que é o final de randle? Isso. É, vocês que sabem. Por mim, pode ser. Porque é o cenário que a gente joga na SGP, né? Fechou. Um estoque só com cinco Underwing é pesado demais. É fácil. Agora, dez tá bom. Dez tá bom. Mano, tipo... Tão bacana que eu nunca percebo, não jogando o P4R e tudo. É. Que você dá mais dano no lampo. No contra um, tá ligado? Ah, o dano é diferente. Mas, cara, é tão pequeno, é tão insignificante que, tipo... Só se você for muito nerdão de, tipo, bagulho, tá ligado? Sim. Aí. Mano. Eu não sei a que tá jogando. Alguma muito ruim. Aqueles assim, né? Eu tinha um grande peso. Acho que é Muramasa Castle, não é? Do samurai que fica assim... Acho que é assim. Eu sei por causa do Mario Maker, que tem esse meme no Mario Maker. Enche o saco. Às vezes você tá jogando e vem o samurai assim... Tu-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru. Eu sei que pra ser minha luta, eu já ia estar numa fase que eu posso. Aí, ó. Armin, ó. É prejudicado de novo. É, culpa é nossa, óbvio. Ah, o Underwing. Mano, o Luternay é exanimado, putain. Porque esse é muito divertido, eu literalmente fico agoniado quando tem torneio, não sei se é só isso, tá ligado? Não, é normal, acho que todo mundo quando vai jogar uma coisa mais séria Não, mas não é nem pra jogar, é tipo, pra esperar Ah, tá, sim, sim Todo, meu Deus, vai Torneio, caralho, vai logo, sim É do horário que vai começar o torneio Vai começar cedo, meio dia Então, e aí já vai contar quem ficar na arena, né? É, é aquele negócio, assim, eu sei que meio dia não vai ter tanta gente, acho que só quem for realmente falar Pô, deixa eu aproveitar e pegar uns pontos aqui É, que vai chegar Mas, assim, você é aquele negócio, a partir das 3, mano, das 3 até as 10, manda bala Se eu não, 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 se eu não dormir Dormir e acordar uma hora da tarde, tá ligado? É Aí, tipo, eu até participo meio dia, não sei o que eu tinha Ah, então, meio dia eu entro Porque é o que eu falei, eu sei que tem gente que vai querer, tipo, madrugar o bagulho Então, eu vou abrir meio dia E Jogito, então, você vai jogar também? Isso é claro Não, não jogar não Eu vou tentar narrar Porque, tipo, eu vou narrar a luta, mas eu sei que eu não vou aguentar por causa que vai ser, tipo, seguido, né? Não vai ter, tipo, lag test, por exemplo Não vai ter aquele tempinho de intervalo e tudo mais Então, vai ter uma hora que eu vou chegar e falar, ó, gente, essa luta não vai ter narração não, ó, deixa pra vocês E aí Se ficar em cá eu acho que vai ficar até mais legal, que aí, tipo Sim Então, mas esse que é o problema Eu até pensei em colocar narradores extras que, tipo, assim, por exemplo, se a pessoa entra no Expectate Ela vai poder ver ao vivo e tá, né, vai narrando e tá tudo certo Mas o problema Ah, não saiu o escudo É, ô Danilo, você tá abaixo do Betis Bem cuzão, né? Sabe o que isso significa, gente? Gente, isso é um sinal É um sinal Com o vermelho aí, mano É, olha aí, é um sinal, eu vou até desenhar o sinal aqui do lado, ó Aproveitar a pichação aqui Aproveitar a pichação Eu levo na esportiva Vai lá, Nimrod, já roubamos sua fase e fizemos serviço Nossa A esportiva Tá, é... Nimrod Morcaise Agora sim, agora vai Esse Bomberman, não, esse Bomberman, nossa mano, o Bomberman com... Com boca Que coisa estranha Ó, ninguém sabendo o que é que é Memeskin Ninguém sabia Memeskin Memeskin Eu vou, eu vou mais longe ainda, hein Valendo a skin Valendo a skin Nossa, que imaginou Hoje não, né Hoje não Hoje não Ô, Nimrod, você é o Vermelho Puxa É O pior é que a gente tá assistindo, eles tão igual mesmo, né Tipo, não tem diferença nenhuma Fenomenal É, é, é Gênios Não, pior que Eu não quero pegar porque, tipo É Muito Como é que você fala? É muito... Mainstream Fica 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 Você é o Fica Hedgehog aqui É muito Fica Fica E essa daí? Não, mas não da arquetipo de cor, tô falando muito aquela cor que o pessoal que fica ah, que gosta dos bonecos tipo Vegeta, essas coisas, tá ligado? Ikki Edge Edge, obrigada. É muito Edge. Você acha que tá cor Edge? Não, aquela lá com um negócio de metal na chapa. Ah, sim, sim. Por isso que eu não pego ela. Entendi. Maior quantidade de Jab Jab Power Tank do mundo ganha. Quem fizer mais Jab Jab Power Tank ganha. Ok. E Rod acordou, galera. Nossa, bicho. Caralho. Ah, caralho. Ele tava aguardando, ele tava aguardando. Só chegou no Go ali e tipo falou, agora é a minha hora de brilhar, tá ligado? É, Go. Nossa, quase que tô... Go show. Tá aparecendo... Inclusive, eu não sei se vocês viram, porque esse negócio é muito velho, acho que só eu vou falar, só eu vou revelar minha idade. Mas tinha um programa na televisão que chamava Go Show. E aí você tinha que ficar ligando o Bruno no telefone e gritando, Go! Aí tipo um canhão chutava a bola no Go lá e você podia ganhar dinheiro. Eu lembro disso. É, então, é tipo agora que a gente liga pro Nimrod, aí Go! Aí ele solta o Power Game. Aí Go! Pá, aí tentando acertar. Pá, agora tu me imaginou, agora sempre que você me fez pensar do mundo. É, então... É, então... Fica dando um repeat, fica dando repeat. É 4 horas de live, não tem problema, dá repeat. Até... É, precisa assistir quantos porcento do vídeo pra poder contar como viu. Eu não faço nem ideia. Mas eu sei que eu tô fazendo isso tudo errado, porque, tipo, ninguém vai assistir uma porcentagem de uma live de 4 horas. É, não é, cara. Cara, sabe o que você pode fazer? Quartz! Não, eu ia dar outra ideia, mas pro RPG do Jairo. Sim. Mano, divide episódios e aí tenta fazer alguma animação pra ele gostar de tudo. Ah, sim. Claro, porque eu tenho tempo pra caralho pra fazer isso. Mas sim, mas é uma ideia boa, é uma ideia boa. É uma ideia. Eu gostei, gostei. Eu tenho tempo pra caralho pra fazer essa porra. É a ideia. Tu pode fazer a coisa mais, tipo, faz um bonequinho palito e pega... É, no estilo da Smash PQP. Blanco, preto e branco. Mal desenhado. Ah, Smash PQP. Saudades. 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 Eu até hoje não sou canônico na Smash PQP. Não é. Na época que eu fazia tirinha, você nem tava, tá ligado? Sim. Tipo, a bio que existe lá é sua, não é? É a minha. Tem que entrar a sua agora. Porque a minha sumiu, né? A minha foi embora. Ah, o Ifit fez o favor, né? É, fez de tudo ali. As mandinhas da Bayonetta, da Ifit. Mano, os caras que... E se ter... Não é? Respirou errado, morreu. Palmei. Não. Salma de palmas. Salma de palmas. Boa. 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 E aí. Boa. Boa. Debilitado. Com a mesma skin. Na Hallberg, o Terril, o Nirolge foi lá e provou. Que não é pouca pica não. É muito. vai jogar vai jogar na 7-5 merda e vai ganhar também ai caralho mas enfim, pô Marcaise não deu, mas jogou bem gostei bastante do seu DK seu banjo tava legalzinho, seu TR tava muito bom, o Inkling foi bacana, mas o Luigi ó, o Luigi precisa comer o RCJ não, não, o Luigi foi o Luigi foi, mano, tipo, eu não tenho mais do que falar, tipo, pega qualquer um, tá ligado mas eu não tô jogando faz muito tempo de Smash, mano eu tô realmente quase, mano muito tempo mesmo sem jogar, mas foi da hora não, pô, eu que agradeço você poder ter participado tô em casa! e aquilo ali, tipo a gente ficou te devendo uma luta especial né, que você ganhou lá o baguinho da televisão da Game Awards mas a próxima vez a gente faz uma luta especial que? foi random? foi foi é bom, eu vou é bom, mas valeu mas valeu, Marcaise, se você precisar sair também não tem problema mas a gente tá aqui toda semana a gente vai na nossa livezinha e vai ter o campeonato lá, se quiser participar fechou, acho que eu vou conseguir participar isso, é open, né? então a hora que você puder participar, tenta entrar se conseguir ganhar uns pontos maravilhos beleza, fechou fechou? fechou, fechou valeu aí, gente então Marcaise se precisar sair tá tranquilo tá liberado tá liberado pego que eu ia falar de 2 frame mas a LB a pera o upb do Terry não não gruda não gruda não gruda, ele vai com o pé é, mano só se ele fosse Homem-Aranha ixi Homem-Aranha confirmado o próximo personagem é Homem-Aranha gente, deixa eu perguntar vocês acham que vai ter uma fight no Super S3? eu já falei eu já falei você acha que não vai ter não, vai ter mas vai ter no próximo no Ultimate 2.0 sim que eu espero que não tenha porque senão eu literalmente vai demorar muito pra me pegar um outro que eu joguei muito ah, vende o antigo e comprou ah, cara, não é, eu sei não, eu tô ligado eu tô ligado aí já fizemos Skuyu, né? não, nem Skuyu eu não fiz com o Yu não, meu Yu tá aqui ainda também pegando pó, mas tá aqui eu nunca tive o Yu ah, eu tenho é a minha máquina de jogar Smash é meu Neo Geo, tá ligado? era só isso porque tipo os outros jogos se fizeram não tem mais nada pra fazer Smash é a única coisa que você fica assim horas e horas assim ele tinha até alguns joguinhos bons mas o problema do Yu é que assim tipo se tinha as empresas que não queriam explorar bem a tecnologia tudo do Wii né, que a tecnologia do Wii era aquele console que tava vendendo pra caralho vendendo que nem água e teve empresa que não quis saber de fazer um jogo decente com o movimento e tudo mais imagina com o Yu que tava vendendo mal e tinha uma porra do Gamepad os cara nem os cara cagaram o Gamepad nem fez nada não foi na maioria e os jogos que são usados são usados errados é tipo o Star Fox Zero o Star Fox Zero eu gosto daquele jogo eu acho ele um bom jogo só que cooperativo jogar cooperativo aquele jogo é maravilhoso porque tipo você tá dividindo a nave e o outro tá de canhoneiro aí você vai passando e fala vou passar de arrasante aí mete o balão dos caras é muito bom agora agora jogar de um é só se você for Strab aí você joga bem só só outro jogo outro jogo outro jogo o Betis reclama das piadas maldosas mas quando eu solto também vai mano desculpa 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 perdão gente desculpa quero café o galera que se ofende fácil vocês tem que dar graças aos céus que o Tripa não tá jogando com a gente porque se tivesse rapaz essa live já tinha caído por algum tempo vai morrer nossa 251 mas como e como e como não pode faltar como não pode faltar em nenhuma live Henrique muita saudade saudade inclusive o o pelo que eu vi no discord ele tá jogando bastante Genshin Impact também aí chama ele lá na buco acha lá um em faz amizade com ele e traz ele pra cá e tá foda a gente não consegue trazer pra cá tá fazendo com Smash sim o tá faltando não tá não porque o Flávio jogou de Pikachu então né é o Flávio tá representando Pikachu no momento inclusive é um que eu quero fazer emoji também mas né o Twitch não me deixa tá parecendo aquela música da Vanessa Camargo mas a Twitch não deixa tem que ter tem que ter tem que ter emoji do time oi? do time ah sim sim mano tem o emoji que eu vou dar ideia aqui mas é eu vou esperar o meu sintonia pra ver o final é que eu sei você vai dar ideia nos emojis? tá precisando? quando é o emoji é o emoji da varoneta do Genshin Impact da escureção wise tá ligado? então só se for a Lisa então carai cê sabe o nome dos meus amigos eu joguei um pouco de Genshin Impact mas tipo não me prendeu foi impactante eu fui até tipo fazer as primeiras missões é destravei a Lisa melhor personagem daquele jogo sempre vou ver depois é Ara 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 Lady melhor tipo o melhor tipo é sempre falar Ara Ara falou Ara Ara pra mim tipo é a pronta você é minha personagem favorita nesse caralho cê gosta de caipira cê gosta de caipira então as menina Ara é nossa senhora meu deus até morri depois dessa até morri depois dessa como como que bane o o streamer o próprio cara né que tá fazendo ah se você se você se eu não tivesse conseguido comprar um computador novo o próprio computador tava dizendo banir o tempo tudo é é DMT DMT cê devia ter botado o Bomberman mas desenha outra cara do Bomberman agora o Bomberman agora é triste não o sorriso aumenta mano mas tá ficando cada vez melhor esse Bomberman daqui a pouco ele vira do xbox deixa eu virar aquele lá tipo o high tech lá aquele adulto lá é é então Bomberman do xbox Bomberman zero? medo o Nimrod ele tava segurando mesmo né eu vou ter que achar um gif do TR jantando perai mas pode falar pode falar botar errado eu imagino o sticker do pitch ou do dark pitch mas o dark pitch mesmo só que com o segundo lugar em cima é então o quando eu fizer quando eu fizer o emoji do pitch cê sabe que vai rolar uma tentação muito grande deu só trocar a cor e ele saiu do emoji do dark pitch também né sim cê sabe que vai ter uma tentação muito grande então troca eu vou te dar dica tá rápido ele cancelou meu troca a cor e troca a sobrancelha acabou deixei a sobrancelha de raiva acabou e já era tem o dark pitch o pitch felicidade e tristeza ô Danilo eu te mandei um negócio no discord dá uma olhada deixa eu ver deixa eu ver pensando naquele sistema lá que você sugeriu usando como base as lutas de hoje isso seria o resultado final tá é eu onde você mandou eu badei direto pra você ah tá por isso do discord tem um empate teve empate né ah não é teve um empate é mas cê viu sim dá bastante diferença mas mas cê viu os negativos vi menos 4 menos 4 menos 2 também teve empate mas é e aí que que cê acha agora agora eu vou ser mais direto que que cê achou tipo cê vê um problema nisso aconteceu que eu imaginei que ia acontecer de ter os negativos tá vai empatar de qualquer jeito mas se fosse 0 ia empatar pra caralho também é cê só cê só vai empatar no negativo né é então mas é diferente entendeu empatar 2 no negativo é do que empatar 4 no 0 acho que funciona tá mas é isso a gente tem que ver porque assim tipo é a gente tá fazendo aqui uma simulação com tipo sei lá 7 pessoas e ainda no ambiente controlado né todo mundo jogou uma vez bonitinho né na verdade não foi uma vez não teve gente que jogou bem mais ah não sim sim tô dizendo mas tô dizendo tipo todo mundo teve a chance com rotação e tudo mais e lá 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 então é um ambiente mais controlado numa open arena mano aí é Deus nos arar né então é mas eu acho que vai eu acho que vai seguir mais ou menos nessa linha beleza bom eu acho que tipo não é em partes também não é tão ruim porque pensa é o que eu falei entendeu por isso que eu tô pensando em colocar o limite da vitória né se o cara ganhar 3 ou 4 seguidas é pra já ir top 8 porque tipo mano aí o cara já fez retardado de ponto que nem você mandou agora aqui pra mim entendeu porque eu já mandei 13 entendeu entendeu no caso um exípio seria muito que às vezes partilha com joker que é umas 6 vezes né isso seria algo assim algo assim porque assim aí que tá por mais que o nosso torneio vai ser open ele é melhor de 3 todas as lutas são melhores de 3 então é esse melhor de 3 acaba contando entendeu porque aqui a gente fez uma uma contabilidade diferente a gente não era melhor de 3 então a pontuação mudou agora lá não vai ser melhor de 3 e vai ter giro né vai ter giro de player então não sei eu não sei como vai ser eu torço pra que seja da melhor forma é só isso ah não pra da forma maldita eu espero que não seja iniciativa é eu também espero principalmente pra mim que eu vou ficar o dia inteiro não mas o dia inteiro eu já fico o dia inteiro eu já tô ligado não vai ser até que horas até as 10 meio dia as 10 isso tá 10 horinha de de live de live será que o será que o Reinaldo o Reinaldo do TR vai acabar agora vamos ver ou um pouquinho de cemitério agora eu vou ficar nervoso é isso desculpa tem 4 underwings é só ele usar as 4 não o Danilo falou esse é o problema é aquela coisa é eu fico ansioso agora perdão o o Terry o Terry tá quase no cego ele vai ter powergames e buster wolf principalmente buster wolf é exato não dá nada não mas buster wolf você tá ligado que passa o underwing é é super armor não é grab ele é como se fosse um grab ah é bicho ó chegou chegou é um grab que não pega aqui e com bicho activated wonderwing activated e um e 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 porque eu tava procurando imagem e não achei outra sem ser aquele que ele tava caído e sanguentado da última vez pra não repetir virou moça eita quem é esse? é o do Darkstalkers é o Jeddah era o Jeddah agora é o Jeddah não, foi bem deu uma cordada mandou bem finalmente tá, eu quero jogar Furaldo tô querendo jogar de fora Furaldo Strike falamos tanto, o Terra virou moça Furaldo Strike tá no ânus tá no ânus não, é que eu falo, é plot armor mas aí que tá, o Danilo teve plot armor e perdeu é até agora a gente tava falando do Sephiroth né mas a gente não falou de uma coisa muito importante bet note é verdade próxima atualização vai ter bet note quem será que vai cair quem será que vai subir é quase a música do Roussel quem vai chorar quem vai sorrir eu só espero que boneco tipo Sonic não seja bufado é, ele já foi mais buff que ele já teve buff sem motivo eu acho que o patch passado foi só pra causar o Sakurai falou ah, vou lançar o Steven, então foda-se quem que tá dominando no online aí que o pessoal fala que é lane o Nez e o Sonic, beleza bufa os dois aí fala caralho, mas você está louco? estou e que saiu correndo assim pelo quarto você, 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 você fez o, vocês fizeram colocar o tipo é, agora toma o que que você falou, Nehoy? o Terry já tá bom pra mim o Terry não é fadaço o Terry tem chance de bufar porque ninguém usa mais o Terry e aí tipo é capaz de bufar em torno disso é, então é difícil, né eu mesmo nunca enfrento assim é raro enfrentar alguém online então eu meio que nem sei como jogar contra a Terra sim e foi fogo não, ele não foi não foi agora foi quase mas a Edge, a Edge ali salvou você viu que não era punido sim não, mas o Banjo tá esperto ela tá dando dá umas cutucadas aí no escudo o problema dele é esse projeto é a gemada é a gemada mas eu não sei se eu ia gostar que bufassem o Terry por causa dos outros Terry que ia aparecer com certeza porque a galera começa a jogar só por jogar e começa a apelar pra caralho sim não, mas é aquele negócio, entendeu tipo, por exemplo a posição do Mario eu fico falando mal do Mario tipo, da capinha dos bagulho que eu gostaria do agarrão que gostaria que mexesse mas cara a melhor coisa que eu posso falar é assim tipo, isso daí nivelou dos Mario legal porque agora ninguém gosta em Mario se não é fã mesmo que realmente não gosta do boneco porque se não o pessoal dropou já mano, eu tenho que ser atingido nesse lado da arena não tem como não mas que eu tô que eu tô fudido não sei o que eu tô porque tá cada vez mais entrando boneco que é ou espada ou alcança metade da tela a espada alcança metade da tela é, a mimina entrou lá na minha torre só porque ela é um rostinho bonitinho mas teve isso e parte foi isso e teve isso também principalmente eu luto pro Mario o que? aí eu vi o que? é aquilo eu torço pra pra Joana Dark entrar porque eu queria ver o caos na torre do Daniel conte com a Microsoft se depender dela ia ser engraçado o Claudio ele é aqueles cara que se usa frango sabe que vem com a faquinha e tal, tal, tal ó, tá aqui pronto pode levar agora chegou o last boss é, Bungie não deu não não deu chega aí deixa eu apanhar peraí ah, chegou peraí opa é que eu tava procurando o GIFs do Bungie mas eu não tô rápido o suficiente hoje tomara que a Microsoft dê um up na cega pra ver algum personagem da câmera up na cega? por quê? ó, esse é um bom calma lá calma lá desculpa já comprou né direito eu sei que essa piada é ruim, tá mas é só pra falar que o Banjo teve uma imagem eu já tô pedindo perdão antes, tá eu procurei Banjo veio isso desculpa cara, eu adorei essa imagem pardão bom você devia ter pesquisado o urso ou qualquer coisa é, então eu procurei procurei Banjo foi a primeira coisa que apareceu foi isso daí ah, beleza é ruim porque tipo o Terry também se eu não coloco o Terry Bogard vem o Terry Crews vem lotado agora eu tomo uma porrada gente ah, você tá de Claudio eu podia ter se bem que o Claudio é bom com o Tomari é, eu tô fudido é, você também é bom com o Tomari aguinha capinha ah, você tem espada vem, vem é é, tem isso mas em questão de recover devia ter pegado a Mimim tá ferrado não sei eu agora eu senti um desafio agora a Mimim tá querendo entrar droga não, não é porque eu acho que eu acho que eu queria perder mas tipo é aquela coisa ah, comecei mal eu tenho dó daquela Ladybug ali que ela deve estar com as calcinhas atroxadas no reino e aí ela tá o tempo todo ali tentando arrumar a pose dela penta é a Ladybug pior que tipo não, o legal é que eu não joguei Persona 5 ainda e tipo assim o nome dos bonecos Joker eu não assisti eu não assisti nem o anime e nem o joguei pra falar a verdade apesar de eu tipo ser apaixonado pelo Persona 3 e 4 só facilitar não Claudio eu queria pegar na 10 você queria voltar pro Playstation vai, fala a verdade lá embaixo ai Playstation Mario voltou pro Minecraft eu tô suado aí mano, o engraçado é que eu não treino muito de Claudio mas eu me basei muito num cara que eu gostava mas hoje em dia não posso mais vídeo que nesse jogo ele era o Zero, tá ligado? ah, o Zero sim ele jogava ele joga muito de Claudio mas ele joga bem com o personagem ele tem um conhecimento técnico podido acho que de Cloud japonês é o Massachi o cara é top player sim, mas é que o que eu conheço mesmo foi o o Zero que eu peguei os fundamentos de jogar de Cloud então eu sei que da Dan é crosslash assim, tá ligado? do nada é, o Claudio ele é um bom personagem assim, de fundamental ele, por mais que ele tenha uma volta ruim ele tem bastante você aprende a guardar o pulo e tudo mais lembra que a gente conversou com o Heather disso? não fazer isso aí eu imagino eu imagino como vai ser não, já sei já eu já sei vai ser a volta do Seth digo, sem a Asa é claro não, eles fizeram aquela montagem dele cortando o Midgar no meio lá com o mesmo efeito do Odin aquilo ali com certeza é o pra cima dele é o pra cima do A não é pra cima do B será? é é pra cima do A eu acho que porque ele não fica o One e o The Angel o tempo todo então eu não sei não, eu sei mas assim eu acho que ele deve voltar, sei lá com o poder ele se transporta no jogo? não pelo que? sim ele se transporta com o Hearth ele se transporta provavelmente vai ser alguma coisa assim pra ele voltar e aí quando ele tá com a Asa ele voa vai ser alguma coisa desse jeito ele é forte mano, eu não vou usar o Neutro Beam ah, eu não sei eu arrisco se você usar não, sim GG para lá ele arrisca capim é eu não vou arriscar tá ligado quem não arrisca não é se você tirou será que ele não tem algum negócio tipo limite assim de carregar era o que a gente tava falando é o que a gente tava falando provavelmente ou ele vai ser igual ao Cloud ou ele vai ser igual ao Joker ou os dois ou os dois ele é o encosto ele não vai ter o encosto é que assim eu falo tipo igual ao Cloud ou igual ao Joker no caso assim tipo se ele for igual ao Cloud ele dá o golpe e já era e ele sai da One e ele sai da One e ele entra relato e o Joker ele entra naquela forma e ele fica nela durante um tempo e aí os golpes dele mudam porque eu não consigo não dá pra ver no trailer se é isso mesmo porque tem alguns golpes que mudam não, não dava eu acho que ele deve ser igual ao Cloud que aí o B todos são é lá embaixo o Playstation é lá embaixo é muito bom é lá embaixo caralho peraí 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 vamos lá cadê o poder que agora tem que fazer pode até ser que esse negócio de cortar Midgar seja com o B transformado eu acho que pode ser o Sima P mas eu acho que aquilo então mas agora pensando melhor parece mais um Sima A aquilo caralho já tá o tipo no meio aí e o Ademilo tá em primeiro acabou ó eu vou eu botei GIF pra todo mundo então vou botar um pro Claudio também peraí pro Claudio pra comemorar né porque pô se não ele se sente mal Claudio e Estevão procurei aqui ó primeira imagem que veio ah lá vem vai vir uma nuvem com certeza né óbvio esse foi o nosso vou colocar um 4 player aí Danilo entre os que perderam a vontade na 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 eu sempre põe na 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 eu coloco aqui de boa só troca a regra eu pensei em colocar outra fase não pode ir sem subjeções eu pensei em colocar uma fase que eu ia perder mas eu ia rir muito bem vai ser adversário é né tipo o Jairo botando 75 merda ele se divertiu 75 merda a oi essa aqui é a bom dia bom dia bom dia ai meu deus a bom dia essa aqui precisa ser pior que a SP 15 merda só que eu não vou pôr põe na próxima só pra você entender que é rapidinho ó o bomber foi requisitado aí ó ó o sorrisão vindo de novo eu tenho que fazer um gif daquele sorriso do original do desenho eu tenho que fazer um gif daquele porque vai ser muito grave vai cair a Battlefield lá e aí o Nimrod vai falar que tá ruim de ver o Terry a música o Danilo que roupa que poderia vir que ia te deixar o bomberman preocupado tem alguma roupinha de cara se eles colocassem alguém do da série Tales of aí ia complicar um pouquinho a vida tá mas provavelmente o Tales of seria a Swordfire não tem um tem um pessoal que é que é brawler inclusive do Tales of Symphonia tem um tem um personagem que é muito louco que poderia ser brawler facilmente mas acho que o bomber tá garantido já tá garantido então já era sorriso eterno eu tenho que fazer o gif mesmo que agora eu sei que vai durar deixa eu até perguntar você curte a Tiffa ou não porque eu vi aquela que você fez da macota e da Tiffa ah sim eu gosto a Tiffa eu gosto a Tiffa é meneirão adora a Tiffa eu vi lá e falei mano é óbvio que eu ia tomar sim mas é que tá tipo isso é uma coisa também que eu quero mudar né pra ano que vem eu tô pensando em jeitos de eu tô com os planos mas eu vou eu vou esperar eu vou esperar os planos na bundinha do mosquito nas estrelas tava escrito aonde na bundinha do mosquito ai saudades que eu falei mas então eu queria ir no eu queria dar um crossflash ali no Terry o que eu ia falar eu ia falar alguma coisa eu esqueci eu não falei que ia acertar o Terry eu falei da Tiffa isso da Tiffa então é isso que eu tô querendo mudar porque assim esses trabalhos tudo que tem lá na minha tudo que tem lá na minha galeria é é commission é tipo é trabalho que o pessoal pede pra fazer tá ligado e eu tô um pouco de saco cheio eu tô querendo fazer trabalhos meus eu tô querendo eu tô querendo dar chance pra eu fazer os trabalhos etc e tal de fazer as cenas e etc e eu tô pensando um jeito de monetizar isso tô com os planos na cabeça mas eu tô dando tempo pra maturar isso e vou tentar mas aí por exemplo eu faria um painel da Tiffa da hora assim de pelar cima pelado então pelado só se o cara pagar muito aí eu faço mas é eu mas faz faz muito tipo quantos como é que é? muito tipo quantos não então geralmente eu faço de vez em quando eu não posso falar que eu não faço você faz o que? peg no liplanço? o que? não calma ei personagem pelado personagem pelado personagem pelado esteta de fora a chavazca do Muloia essas coisas eu assim não é sempre que eu faço porque é o que eu falei eu evito ficar pegando por exemplo trabalhinho que o cara já só quer isso mas as vezes tem cara no Patreon essas coisas assim tal que gostaria de pegar alguma cena com a mina pelada e aí é o dobro do preço entendeu? então tipo assim um painel de 60 dólares é 120 pra fazer com a mina pelada é mais fácil né? o cara paga lá 120 então a gente já se conversa entendeu? mas é mas é o que eu falei eu tô querendo mudar os esquemas eu vou ver como é que as coisas funcionam porque são 10 anos fazendo isso então é toda vez que você vai mudar é foda né? você tem que repensar tudo e etc mas é aquele negócio se eu não mudo GG eu duro mais eu duro mais só uns 2, 3 anos vocês não chamaram ele? olha ele aí tá melhor que o o Mega Man desculpa respeita pior que também respeita mãe respeita mano tenta jogar com o tomário do Danilo aí vamos ver como é que tá se a gente tiver inspirado ele ganha ele roubou a minha própria ou a minha raza? ah como é que o Grab não pegou? vai, 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 vai vai, vai vai, vai, vai sai, pô sai, pô é trio mesmo? é isso aí? é trio mesmo? não pode deixar sozinho não pode deixar sozinho a criança eu vi o cross-slash do Terry ele passou Não quero falar não não, mas o Terry ta com duas vidas, Terry ta com duas vidas, Terry ta com duas vidas Não queria falar não não Eu não quero dar spoiler não Caralho, o Danilo foi ali e fez nada O Terry ta comendo o que, guardando o caixão Me deixa Cara, essa fase eu sinto se desculpa Eu te odeio O mais impressionante, a gente tem um jogo da Nintendo e os quatro bonecos que estão rolando não tem nada a ver Um da Konami Não, da Hudson Um da Hudson, um do Sony, da CNK e o outro que voou, que era da Harry Eu ia falar era da Harry De novo, vocês gostam do Bomberman mesmo né? Pelo amor É Hudson? Eu vou focar no Terry agora, por causa da porcentagem Não, foca no Bomberman Eu só vou dizer uma coisa, quem for mais oportunista ai vai ganhar Ai ai Quem for mais esperto O Claudio ta tentando ser esperto ali, ó Não, o legal é que tem uma bombinha ali Não, o legal é que tem uma bombinha ali Oportunismo Eita, agora era o bombinha Mi, mi, mi Mi, mi, mi Ai vem o agente de Mitchell Pode deixar Ai 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 Deu um chute na bunda Você cumprimenta sua mãe com essas mãos? Chute na bunda do Terry Não, isso foi uma pergunta legítima, porque não dá pra cumprimentar com essa mão Não, mas brincadeira É Nossa, mano Sucesso E pela forma da mão do Bomberman Virou aquelas correntinhas de bolinha não Caralho, e depois você fala das minhas piadas E depois você fala das minhas piadas Ó, eu acho que a torre do Danilo é isso aqui Não tem mais jeito Cadê? Agora gerou de mim, galera Cadê? Pera ai É porque eu to botando gif pra todo mundo To comemorar aqui, já era Já peça ai qual que é o gif que ele vai colocar Não, já era, é esse aqui É o Bomberman falando bora 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 Encerrou, vai ser a ultima Falta, não, já tamo quase uma da manhã Eu quero fazer uma comida Quero jogar o Miss Spiral E Tá, eu to fora porque sei lá Eu sou o dono da live Quer entrar aqui? Não, já foi, tá tudo bem Jogo é suficiente É bom que meu pulso agradece Gente, sabe qual é o lado do meu boneco É pra acabar com a minha tristeza Porque Ué, como assim? É o futuro Sora Não É o Sora É um Sora bem novinho É o Sora do Piratas do Caribe Puta merda, piratão Não Eu podia Eu podia ter botado Eu achei que você ia colocar A tela que você colocou Ah, porque eu queria uma decente Então... Ah, justo, justo Se é pra terminar Vamos terminar com chave de bota Tanto que eu tirei a escolha de tela Eu tava ficando disso Não, mas tá tranquilo Não, eu vou explicar o que que era Essa tela é boa Com rosa de on Então, gente, eu ia pegar tipo Peach Dark Peach Ou qualquer boneco que tem vários punhos Ia pra fora da fase Explodir um negócio e a fase toda ia cair Ah, eu tô ligado qual que é essas fases Não é aquelas que caem não E tem uma mina pelada com a bunda rodando não, né? É... Eu não vi nada Toca Nabucco, caramba Não, eu parei mais Vou acertar o DM Eu falei Porra, carabuco Se entregou, mano Ai, cara Busted Não é aquelas minas Caiu um buraco Um quadrado preto Aí tá a mina lá feliz Nossa É só eu correr pra frente Gente, Terry, por favor Tem que ter 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 Vai se lascar Olha, go, go, Trevelin Go, go, Trevelin Até o público quer Bomberman Pronto Agora pode voltar Ah Mano, tava todo mundo do jeito Foi um banquete ali pro Banjo É, foi mesmo assim Ah, o Banjo salvando o Nabu É Ele só não salva a própria franquia, tadinho É, é a vida Caralho Dizem as más línguas que ele tá trabalhando agora de mecânico É Consertando, cara Nossa O Eder até morreu depois dessa É triste, né Eu não queria nem voltar Vidas Você também, Ninrod A gente tá tentando cuidar disso É, o Nabu que se matou pra não ter correria Eu vi isso, eu vi Eu sei Eu sei, é, tá ligado Eu sei Eu sei que não é o meu bumbi do Link, não vai tão longe É, não é tão forte Caramba Ó, de novo Aí, ó Muito bom Eu acho Eu acho que sua volta é pirata É, tá ligado É a do Link pirata Porque se fosse do Link eu ia voltar Se fosse do Link É do Link do CDI É O que me preocupa? O que me preocupa? O que me preocupa? Meu garoto O que os real loros tentam para? Eu pergunto o que os ganos estão a fazer Eu pergunto o que o ganho tem O que me preocupa? O que me preocupa? O que me preocupa? Eu gosto do Youtube Pulp Isso daí é maravilhoso O Youtube Pulp pra mim é o melhor do Yuviu Nossa, velho Pelo amor de Deus É de morrer É de morrer Ganon e o seu 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 Ganon e o meu O cara travando Ah, eu tenho Mano O problema desse IPB é que eu não consigo virar Não consigo pular É, não consegue mesmo Ainda mais agora Mas é muito bom pra matar daquela maneira Sim Eu achei que tinha feito o Terry Foi piratinha Filme pirata, nem morto, você roubaria um carro, você roubaria uma família, então agora com impressora 3D dá pra achar um carro, pio que dá mesmo, pio que dá mesmo, porra um kart né, faz um kart, só uma coisa que eu percebi algumas vezes, que o seu mi pirata é meio ruim, mas várias vezes que eu faço melhor pontuação e fico segundo, sim, você é o cara do segundinho mano, você é o, ai que raiva, na sua família você não é o filho de outro Vitor não, não é pra você ser o Vitor Segundo, não, tá, porque se fosse você vai me espantar. Mano. O cara reclama e vem com o Bastl Wolf na sua cara. É não, é... Comissão a outra partida entre eles né. Sim. É mais legal, eles ficam brigando pra ver quem tem o roubo melhor, tá ligado. O Undering dele não acaba. É, o Undering dele não acaba. Claro que não acaba, é só me dar um soco. Se for game, é só um soco mesmo. Até o Jab é capaz de me matar. Faça suas apostas. Eu aposto... Eu aposto! Terry! É, Banjo. Teve jeito. Fui tocando. Matei quadro, pelo menos. Aí, matei quadro, não fiquei só... Parado, mano. Eu fui assist, só. É, peraí. Só ajudei a matar. É a última, eu prometo que é a última que eu ponho. A última o quê? GIF. É, o Eder, é o que sobrou pra você. Tem jeito. Tem que jogar o... What? É o que sobrou. Tudo bem. Olha essa casuí de... Com esses donuts no estômago, no pescoço mesmo. É o que sobrou, não tem jeito. Muito bom. Mas ó, é o seguinte, gente. Nojento. Acabou a nossa live. Estamos felizes aqui por vocês terem aparecido. E... Também. Mas ó, foi bacana. Foi legal. Foi um modo bacana. Eu só senti falta... O Jair ia se divertir nesse modo. Que ele ia roubar todo mundo. Ele ia ficar correndo atrás. Mas qualquer coisa a gente faz no Repeteco mais pra frente. Porque uma hora a ideia acaba. Pode ficar tranquilo. É... E é isso, gente. Valeu quem assistiu. Brigadão pelos subs. Brigadão pelos following. O Picadura lá. Tá dando follow em nós. Mas... Cuidado. Agora a gente sai daqui com uma mão na frente e outra atrás. Porque... Ele tá dando follow em nós. Mas... Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E... Ah, como é que era a frase? É... SGP. Você é o campeão. O campeão é você. Até mais, gente. Valeu, gente.